Ai, Calica, tá ligado? É o Magan... Opa! Bora, 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 meu parceiro. Trabalhar, mano. Trabalhar, pai. Alô! Eita! Toda vida correndo atrás. Manda toda tristeza embora. E aí, galera? Boa noite, mano. Bora de ranqueadinha. Bora, bora de ranqueadinha, minha tropa. Ai, Calica. Bora, 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 meu parceiro. Deixa eu ver aqui, ó. Coisa linda, coisarada, queridos. Bora, bora. Só ajeitar aqui. E aí, galerinha do Facebook? Sim, graças a Deus, pai. Bora que bora, mano. Boa noite aí pra vocês tudo, velho. É hora do show. E aí, Anderson? Bora, Samuel. Fala, Marcio. Fala, Otávio. E aí, Larissa? Salve, não, mano. Fala, Carlos. Fala, Anderson. Fala, Bruno. Fala, Alex. E aí, Samuel? Fala, Riquel. Fala, Bruno Camargo. Fala, Isaac. Boa noite, Tati. Ai, Calica. Me chama de cachorro. E aí, Vinícius? Fala, Isaac. Boa noite, Rodrigo. Fala, Marli. E aí, galera? Mano, boa noite, mano. Bora, 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 meu parceiro. Quero ver aí, ó. Deixa eu agradecer aqui a galera que compartilhou a live, mano. Calma aí. Ah, deixa eu ver quem compartilhou. Galera, compartilhou a live aí, ó. Otávio Pereira, Ricardo Dias. Cheiro, meu que eu cheiro o teu. Que é isso, Tati? Maravilhoso. Valeu, mano. Obrigado pelas estrelinhas, Tati. Obrigado, Aba... Aba... Aba o quê, mano? Obrigado, Bilva. Bilva. Tamo junto, mano. Obrigado, Anderson Silva. Janaína Camelo. Valeu, Janaína. Maravilhosa. E aí, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Augusto FVL. Janderson, compartilha a live. Boa noite, mano. Bora, galera. Compartilha a livezinha aí, mano. Tá sentindo a energia? Bora, bora. Tá sentindo a energia, mano. Deixa eu ajeitar aqui as coisas. É isso. Deixa eu ajeitar aqui as paradas, tropa. Que vai dar bom. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil, mano. Vai dar Brasil, tropa. Deixa eu ajeitar aqui o pet. Vamos pra ranqueadinha, tropa. Vamos pra ranqueadinha, mano. Vou jogar uma ranqueadinha solo pra ver como é que tá. E aí, Lucas. Fala aí, Tainá. Boa noite, maravilhoso. Beleza? Fala, Ricardo. Magão Dalmata. Que isso, mano? Magão Dalmata é o quê, Pivete? Aí tem condição não, mano. O desafio da estrela começou. Oxi. Valeu, Sara, Thaís. Obrigado, Riquel. Obrigado, Wagner. Obrigado, Railan. Obrigado, Thaís Fernanda. Compartilha o Alive. Valeu, Marcelinho. Obrigado pelas estrelas, Marcelinho. Tamo junto. Obrigado, Itainá. Compartilha o Alive. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Itati. Obrigado, Isaac Soares. Muito obrigado, Gustavo Ramos. Janderson Ferreira. Galera, compartilha a livezinha aí, mano. Bora, bora, bora. Bora animar o sabadão. Bora animar o sabadão. Bora animar o sabadão. E aí, qual é a boa? Qual é a boa? E aí, Dudu? Maravilhoso. Fala com a lenda, meu parceiro. Boa noite, Sara, Thaís. Parabéns pelo esforço. Valeu, Anderson. É nóis, mano. Tamo junto, pai. Obrigado, obrigado, mano. Salve pra minha guilde. Wrong. ONG de cães. Salve, mano. Salvezão aí pra sua guilde, pai. Vai ter x-treino hoje? Hoje não. E aí, Jean? Boa noite, mano. Boa noite, Itainá. Itainá, Maia. Oxe, esse mapa, mano. Caraca, esse mapa nunca mais eu tinha jogado na vida, mano. Esse mapa ainda existe, velho. Ô, louco. E aí, Zéias? Galera, como é que tá... Como é que tá o sábado de vocês aí, mano? Tá legal? Ou não? Como é que tá o sábado de vocês aí, galera? Tá tranquilo ou tá ruim, mano? E aí, Darlay? Fala, Zenildo. Tranquilo, mano? Vamos só pra minha guilda. SC Smoking. Clube. Salve aí, galera da SC Smoking. É nóis. Tamo junto, Jean. Boa noite. Quando você foi embora... Vai ter X-Trainer? Hoje não, mano. Hoje é só ranqueadinha, tropa. Hoje não tem X-Trainer. Hoje só tem ranqueadinha. Ei, Tati. Boa noite, mano. Valeu, mano. O que é isso aí, apoiador novo? Ai, tá ali. Que é o Itati, né, vida? Tá ligado. Obrigado, Itati. Pura ressaca. Que é isso, hein, Janaina? Você tá desbaratinado, hein, minha parceira? Ave Maria, mano. Nossa Senhora, mano. Meu Deus. Só peito, galera. Digita F aí, mano. Misericórdia. Edson, fala W. Meu Deus, mano. Eu preciso arrumar essa sense hoje, cara. A moral mesmo. Preciso arrumar essa sense aqui hoje. Urgente. O mais rápido possível. Em condição nenhuma. Dá tanto peito, mano. Ah lá, o cara. Que isso, mano? Esse cara jogando, strafando, me matando. Como assim, cara? Em condição, não. Digita F a sense aí, tropa. Meu Deus. Meu irmão, tu quer me matar? É você, né? O cara ainda tentou me matar aqui. O que faz? Ih, caramba. Tem um cumpadi aí atirando um mini lança, mano. Galera, eu tô perdido, mano. Ainda tem cara aqui, mano. Tem cara aqui ainda ou não? Tô perdidaço, meu irmão. Que isso, cara? Passaram aqui já, ó. Passaram aqui. Tem cara aqui ainda, mano. Olha o cara aqui. Toma na cara, vacilão. Mano, esse cara aqui tava só esperando a boa, mano. O cara veio costa, velho. Quase que ele me mata ainda. E eu, Erley? E aí, Itati? Maravilhoso. Mano, tá mandando apoiador, Itati? Isso, mano? Não tô entendendo o que é isso aí, pai. Ave Maria. Itati tá escranzinado, mano. Itati tá rico e bem novinho, pai. Aí não tem condição, não. É o Itati, né, vida? Tá ligado? É ele, o homem. Maravilhoso. Valeu, valeu, Itati. Obrigado pelas estrelinhas aí, pelo apoiador, mano. Poxa, ainda tem cara aqui. Pulei botando agora. Vem. Vem, seu trouxa. Tem um aí. Tem, tem. Tem um aqui, ó. Ah, vai tomando. Vai, vem de bocão. Vem de bocão aí, cumpadinho. Ah, não. Esses caras tá fácil, mano. Tá facilitando. Muito fácil jogar ranqueada, mano. Galera, quem acha fácil jogar ranqueada, digita um aí, mano. Irmão, olha esses caras jogando ranqueada, mano. Não, o que é isso, mano? É muito fácil, mano. Na moral, eu tô achando fácil jogar ranqueada. Antigamente era mais difícil. Hoje em dia tá muito fácil, cara. Olha esses caras jogando, cumpadinho. Ah, ele não tem condição, não, tropa. Qual a dificuldade aqui nenhuma? Botequinha da Garena. Os apoiadores têm 35 mensagens comemorativas por mês. Ah, tá. Coisa boa, Itati. Maravilha, mano. Nem sabia dessa, mano. Valeu. Obrigadão, Itati. Pelo apoio sempre. E aí, Júlia. Fala, Zenildo. Fala, Paulo. E aí, Joe. Vem X1, mano. Vem X1, Boteco da Garena. Pai Leão de X-treme. Valeu, Joe. Se liga, cumpade. O cara quer pegar mestre. O cara quer pegar mestre. Ah, tá explicado, mano. Que é isso? Meu Deus! Mano. Mano, mano, mano. O que é isso? O que tá acontecendo aqui, cumpade? O que é isso, mano? O que é isso? Cadê o cara, mano? Ele correu pra onde, essa lenda? Não, mano. Não é possível. Mano, pra onde esse cara? Ah, tá. Ele tá aí, né? Aonde? Bora, profissional. Estrapando aí não, meu irmão. Mano, minha sense tá horrível, mano. Que é isso? Eu tô triste, galera. É a minha pior fase, mano. A moral, galera. Vou ser sincero com vocês, mano. É a minha pior fase, mano. Minha pior fase. Eu nunca fui tão ruim quanto agora, mano. Eu tenho que melhorar muito. Magão da padaria. Brincadeira. Que isso, mano. Tá humilhando mesmo, né, parceiro? Aí tem condição, não. Primeira do dia aí, hein, Juan? Beleza? Galera, compartilha a livezinha aí. Ajuda a nós a crescer, tropa. Ajuda a nós aí a crescer, mano. Vou voltar a fazer live todo dia. Voltar a trabalhar todo dia aí, mano. E aí, Juan? Fala dela e olha, velho. Beleza? Rapaziada, qual patente vocês estão, mano? Qual patente vocês estão, velho? Caraca, o cara tá correndo até agora. O cara da missão, lá. Camarada da missão tá correndo até agora, tropa. O bacana, o bacana tá correndo, lá. Vou atrás dele agora. Vou morrer pra dungeon. Ai, meu Deus. Não. E, Alex? Fala comigo, mano. Magão, Zezinho, 1, 2, 3. Que isso, mano? A missão acabou e eu não matei o cara. Nossa senhora. A missão acabou. Eu não consegui achar o cara de tanto que ele correu. Tem nem condição isso, meu irmão. Fala, Alex. Fala, Gabriel. Fala comigo, Robert. Tem algum top global aí, mano, na live? Um profissional mesmo? Top global? Ó o cara aqui, ó. PM. Tinha que ser da PM, né, mano? Tinha que ser da PM pra tá no gás esse boteco cansado. E aí, Leonardo? Fala, Davi. Magão, dá um capo. A gente tá dando só peito. Mano, papo reto, mano. Tem que passar a sense pra mim. Eu tô sem sense, galera. Saudade de fazer 15 kills aqui, mano. Antigamente eu fazia 15, 20 kills. Agora eu tô com 7, mano. Minha situação tá cada vez pior, galera. Na moral. Antigamente aqui na ranqueada eu fazia 20, 30 kills. Agora eu tô com 7 aí falido, meu irmão. Dureza. E aí, Pedro? Fala, Damião. Fala, Alexandro. Tem x-treino hoje? Hoje não tem x-treino, meu irmão. Hoje não teve, mano. Ó o cara passando aí, ó. Ah, o cara não morre. Então receba esse capão aí, cumpadre. Receba esse capão pulando e botando. Respeita, mano. Ai, gostoso! Ai, magoa, pernão. Oxi, oxi, oxi. Bora, vem tranquilo. Vou pular e botar, hein. Que copa, pivete. Receba, graças a Deus, pai. Que isso? Minha mina não tá grudando nesse lixo, mano. Ah, que cara... Mano, olha só, velho. O cara tá correndo, mano. Não é possível, mano. O cara tá correndo, mano. É por isso que esses caras é ruim, mano. Na moral. E aí, Marinho? Fala, Paulo. Tá pegando pesado demais na academia, por isso. Que isso, mano? Nada a ver, pô. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô fino. Tô novo aqui, magão. De Angola, África, para o Brasil. E aí, Luiz. Boa noite, irmão. Beleza? Tamo junto, mano. Valeu pelas estrelas, Amanda. Obrigado pelas estrelas, Amanda. Maravilhosa. Um beijo. Tamo junto. Galera, clica nas estrelinhas aí, geral. Bem tranquilo. Bem tranquilo, rapaz. Bem tranquilo, valeu? Não afoba, não, irmão. Não se afoba, não, que tu perde a cabeça. Ó. Ó o bug da C80. Vou ensinar vocês agora, ó. Atira, vou abrir a minha. Ó, ó. Assim, ó. Ó o bug da C80 aí, para quem não sabe, hein. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Valeu, José. Obrigado pelas estrelas. Galera, muito obrigado aí a galera que tá enviando estrela, mano. Clica nas estrelinhas aí, tropa. Vem. Ah, vai fazer granada, é o motoka, hein. Otário. Vai, faz granada aí, seu cansado. Tá achando que é o motoka? Vai, faz granadinha aí, no lobby. Vai fazer granada no lobby aí. Vai pro lobby fazer granada. Galera, clica nas estrelinhas, tropa. Clica nas estrelinhas aí, todo mundo que tiver na live, mano. Na humilda, na humilda, família. Vamos que vamos, mano. Clica nas estrelinhas aí, mano. Pra mandar pra nós. Galera, x-treino é só domingo. O que é isso? O que é isso? A pé vai me chamar de cachorro, mano. Compade, compade. Essa pulei botando, viu, mano? Essa pulei botando, viu, mano? Receba, graças a Deus, pai. Graças a Deus, mano. Bora, rumo ao mestre. Rumo ao mestre. E aí, Ruana. Maravilhoso. Boa noite. Galera, só quem gostou dessa partida vai deixar o likezão aí pra nós, hein, mano? Só quem gostou dessa partida vai deixar o likezão. Vai, mano, vai chover o compartilhamento aí, velho. Bora que embora, meu parceiro. Me chama de cachorro, mano. E aí, mãe? Ai, papai. E aí, Jorlano. Fala Dionísio. Bora, galera. Mano, deixa o likezão aí, hein, mano? Tabadão, já começamos com buia, mano. Pelo menos na ranqueada eu tô dando buia, mano. Graças a Deus, pai. Se receba. E aí, Mauro. Fala, Dávilo. Bora, Gusto. Bora, Gusto. Maravilhoso. Fazendo você no X-treino, quebrando a caldoelo. Olha esse anúncio da Coca-Cola também perseguindo. Assista o anúncio aí, galera. Assista o anúncio, minha tropa. Ajuda a nós, mano. O anúncio, olha. É um pouquinho, mano. Um pouquinho aí no bolso. O anúncio, um pouquinho, mano. Bora, bora. Que bora, mano. Me chama de cachorro, hein, tropa. Ai, calica, mano. Solo versus 2 agora, mano. Solo versus 2, mano. Só quem acredita no buiazão. Solo versus 2. Digita 1 aí já, mano. Quantas kills vocês acham que eu vou fazer? Já digita aí também. Solo versus 2. Já digita aí quantas kills vocês acham que eu vou fazer, mano. Solo versus 2, beleza? Sua batalha, seu estilo. Ai, de novo esse mapa não, mano. De novo esse mapa não, mano. Bora, Vinícius. Bora, bora. Vai ter live amanhã? Vai, mano. Amanhã é a final. Vai fazer 15. 10. Quero ver quem vai acertar quantas kills eu vou fazer, hein, mano. Galera, compartilha a live aí que ainda não é seguidor. Se torna seguidor aí, minha tropa. Faz a boa, mano. Ajuda muito, família. Ajuda muito, mano. Ajuda o nosso trabalhozinho aí, pai. Graças a Deus. Ó, bora. Nossa, o loot tá péssimo. E agora? Eu jogo de SMG ou de Baobau? Galera, eu jogo de MP5 ou Baobau? Ai, como que esse cara não morreu, mano? Toma, na cara. Vai, analógico. Seu ridículo. Bootsinho da Garena. Vai, jogador de ranqueada. O cara quer ficar na loja pro magão, mano. Só dá na cara. Calmou, hein, mano. Calmou. Galera, eu preciso voltar a treinar assim, mano. Tá ligado? Eu tô jogando mal. Esses dias eu tô na minha pior fase, mano. Tem que melhorar. Aí, não tô sabendo nem lutear o bagulho, mano. Mas faz muito tempo que eu não jogo esse mapa. Galera, quem gosta desse mapa aí, digita eu aí, tropa. Meu irmão, faz muito tempo que eu não jogo esse mapa, mano. Na moral mesmo, faz... Ih, caramba. O que tá acontecendo, cupade? Poxa, o cara meteu o bala em mim e correu? Foi isso mesmo? Esse cara tá de brincadeira com minha cara, não tá, não? Tá de palhaçada esse cupade, mano. Meu irmão, o cara desse é um cansado mesmo, né, mano? Eu nem vi pra onde ele foi, mano. O cara meteu o bala em mim e correu, mano. É um... Ai, mano. Esse jogador de ranqueada, mano. Esse jogador de ranqueada é... É brincadeira, viu, velho? É brincadeira. O que esse jogador de ranqueada inventa, mano? Parece até palhaçada, meu irmão. O cara atirou em mim e correu, mano. Mas não é um corno. Um cara desse, certeza que ele levou chifre, mano. Certeza, tropa. É coisa de... De cagão, mano. De cagão, mano. Atirar no cara e correr, mano. É por isso que eu odeio ranqueada, mano. Ai, mano. Saudade do x-treino, mano. O cara atirou em mim e correu do nada, mano. Tá com medo, vai jogar ilha do treinamento, irmão. Ave Maria. Que onda é essa, mano? Nossa. Vocês ficam putos também, galera, com isso, mano? É o Papa Leguas. Mano, eu não entendi nada, mano. O cara atirou em mim e do nada sumiu, correu. Oxi. A sorte dele é que esse mapa aqui é enorme, mano. Não faço ideia onde ele tá, mano. Se eu ao menos sonhasse onde esse cara tá, eu já tava lá, mano. Pra caçar esse botequinho. Tô aqui só pra fazer ele perder ponto, mano. Só isso. Ah lá, atirou em mim de novo, ô, boot. Vem, vem. Não ruxa sozinho, não, mano. Vem. 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 Vem, seus cansadinhos. Bootizinhos. Vem, pô. Ruxa aí, pô. Ruxa aí, pô. Você não é o bravo? O cara atira em mim e corre e depois quer voltar. Ai, meu Deus, mano. Dá é pena. Mas, rapaz, mano. Esses caras tá de brincadeira, mano. Não é possível. Pô, mas eu tava até com saudade da ranqueada, mano. Eu queria que voltasse ranqueada pro emulador, mano. Mas não volta mais não, galera. Estragaram o jogo. Não volta mais ranqueada pro emulador, não. Felizmente. Vamos amassar os carinha aqui, mano. Os cansadinhos, mano. Vamos amassar eles, galera. Vamos aproveitar que ranqueada é fácil. E dar uns buiazinhos, tá ligado? Aproveitar que a ranqueadazinha é fácil, mano. É tranquilo. Tem dificuldade de jogar ranqueada, não, tropa. Mano, quem acha ranqueada difícil, mano, tem que treinar, velho. Tem que treinar. Porque a ranqueada é fácil, mano. A ranqueada é fácil. Dificilmente vem um cara bom jogando ranqueada, tá ligado? Os caras que jogam ranqueada, a maioria é tudo fraco, mano. E aí Tchau, tchau. Não vai correr, não. Não! Meu Deus, morri pra Zezinho da padaria e Jãozinho do azeite, mano. Nossa, velho, não acredito, irmão. Vigita F, tropa. Meu Deus, mano, não acredito que eu vacilei assim, mano. Não, mano, aí é dureza, galera. Vigita F, tropa. Eu nem acredito que eu morri pra Zezinho da padaria, irmão. Pó, 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 pó. Mano, não acredito mesmo, mano. Meu gelo não saiu, cara. Mano, eu fiquei me gabando e me ferrei. Papo reto, mano. Fiquei me gabando e me ferrei, mano. Dureza, tropa. Dureza, mano. Mano, eu não acredito que eu morri pra Jãozinho do açougue, mano. Essas balinhas no corpo? É matoterapia. Vai ter XCN hoje? Vai não. Hoje não tem, não. É pra relaxar o músculo, Augusta. Pra relaxar o músculo, o ligamento e tal. Eu durmo muito por cima do braço, tá ligado? Joga por cima do... Joga de Barrent. Não sei jogar de Barrent, mano. Não gosto de jogar de Barrent. E aí, Pedro, beleza? Fala Valmi, fala Valdir, fala César. Boa noite. Fala com a lenda, mano. Boa noite aí, galera. Bora. Compartilha a livezinha aí, galera. Todo mundo. Vamos que vamos, mano. Vamos bater mil likezão, tropa. Deixa o likezão aí, família. Bora. Vou dar um boiazinho agora. É não, é não, Augusta. Desiste, não. E aí, Matheus, fala Edson. Boa noite, mano. Beleza? Bora, bora. Compartilha a live aí. Tem alguém na live pela primeira vez hoje, tropa? Quem aí tá na live pela primeira vez hoje? Digita eu aí. Morreu pro jubileu e justileu do... Ah, não. Tem tatuagem no ombro? Aqui é tatuagem. Isso daqui não. Isso daqui é massoterapia. E aí, Tico. Beleza? Qual foi, mano? Belezinha? Tranquilo? Bora. Mano, vou cair na guarita, galera. Vamos ver. Ai, barra aqui não, mano. Nossa, caí de barra, gente, velho. Derrubei um. Derrubei um. Receba. E agora? Será que eu vou jogar uma de barra, gente, mano? Galera, eu vou jogar uma de barra, gente, aqui. Só pra ver como é. O pior é que eu não sei jogar de barra, gente, mano. Ai, o cara tava lá em cima, mano. Que cara lixo, mano. Olha esse doente, ó. Que ridículo, mano. Caraca, mano. O cara camperando lá em cima. É por isso que não, mano. Não é possível, velho. Esses caras jogando, camperando, mano. Arranqueado, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Digita F, tropa. E aí, chaca? Fala, Gabriel. Fala, Felipe. Cadê o X-Trainer? Hoje não vai ter. Hoje é folga. Hoje é folga. Galera, a partir de agora é só buia, mano. Papo reto. Vou jogar sério. Eu não gosto de jogar de duas barras, gente, mano. Eu acho paia demais. Eu acho muito paia jogar de duas barras, gente. Papo reto. Mano, o camarada tava em cima do bagulho. Nem vi, mano. Camperando, mano. Eu não entendo esses caras que camperam, mano, ainda. Sinceramente, eu não consigo entender esses caras que camperam ainda, mano. Não dá pra entender esses caras que conseguem camperar nesse jogo, mano. Sua batalha, seu estilo. Não faz nem sentido, mano. Ver esses caras jogando, camperando. Sério. Papo reto mesmo, mano. Não faz nenhum sentido ver esses caras jogando, camperando, mano. Eu não consigo entender o porquê o cara campera. Mas de boa, cada um com sua estratégia. Só bora, só bora. Ai, cali. Galera, quem é camper aí digita eu, mano. E quem é ruxador digita ruxador, pai. Agora eu tô jogando mauzão, mano. Tô errando muita bala. Dá uma melhorada aí nessa minha mira. Nessa minha jogabilidade que tá dureza. Ó, tem cara de mini lança aí já metendo fogo. Meu Deus. Olha esse cara jogando. Ai, mano. Eu tô morrendo pra jogador de ranqueada, mano. Vou cair na área azul, mas não. Meu Deus, mano. Caraca, velho. Eu tô dando capa no cara e os caras não estão morrendo, meu irmão. Que isso, cupade. Não é possível, mano. E aí, Johnny. Maravilhoso. Salve, Sarah. Olha a Sarah rindo da minha cara, mano. É isso, mano. Caraca, galera. Tô morrendo. Mano, papo reto. Se eu morrer agora, eu sou o pior do planeta, mano. Na moral mesmo. E aí, Mauro. Mano, salve pra minha amiga. Que isso, Rodrigo. Sai fora. Ranque é muito fácil. Ranqueado é fácil, mano. É fácil. É eu que tô jogando mal, mas relaxa. Relaxa, galera. Relaxa que eu vou melhorar agora. Afinou. Graças a Deus, bora. É que eu não tô bem, galera. Eu não tô bem, mano. Eu não tô concentrado o suficiente, irmão. Galera, agora eu vou dar um boia com 15 kills, mano. Confia, irmão. Um boia é insano. Um boia com 15 kills, 15 capa, cupade. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Agora vai, irmão. Sua batalha, seu estilo. Caraca, esse mapa de novo. Não aguento mais esse mapa, mano. Vou excluir esse mapa agora. Vou excluir esse mapa agorinha, mano. Na moral. Irmão, se eu não der um boia com 15 kills agora, vou botar o meu nick de Florentina 223. Se eu não der um boia com 15 kills agora, Florentina, mano. Vou botar o meu nick, mano. Vem x1, magão. Que isso, cara? Quer me amassar, irmão? Sai fora, mano. Você tá meio agressiva, mano. Olha essa mina. E aí, Gabriel. Daqui a pouco eu abro o código pra você jogar, mano. Daqui a pouco nós joga, pai. Caia, infeliz. Ó, o cara não morre. O cara não morre! Que isso, irmão? Vai se fud... Mano! Eu dei 5 capas nesse filho da Xuxa, mano. Na moral, mano. Esse jogo é louco, mano. Deixa eu escolher esse mapa aqui. Calma aí. Que isso, cupadinho? Não é possível, mano. O que é que tá acontecendo nesse prazo, mano? Né, mano? Cadê as câmeras, cara? Não é possível dar 5 capas no cupadinho, mano. Vou ter que... Mano, mano. Tô zicado, mano. Vocês tão... Mano, esses caras na live tão me zicando, mano. Quem é que tá me zicando aí, rapaz? Porra, não. Não valeu, não, galera. Não valeu. O cara tava usando hack, mano. Não valeu, hein, mano. Galera, valeu ou não valeu? Eu acho que não valeu, mano. Eu dei 5 capas, o cara não morreu. Não valeu, não, irmão. Isso não tem condição, não. O cara tava usando hack, certeza, mano. Certeza que esse cara tava usando alguma coisa, mano. Certeza. Não tem condição, mano. Tá maluco, pô. Cadê o Magão Apelão? Mano, agora. Relaxa. Era aquele mapa. Aquele mapa tava zicado, mano. Aquele mapa tava zicado, mano. Todo mundo viu que aquele mapa tava zicado, mano. Aquele mapa ali não é de Deus, não, mano. Aquele mapa ali é só quem é louco, joga aquilo, mano. O cara só deu peito. Mano, o cara me deu peito e me matou. Dei capa e não matei. Isso não existe, não, mano. Não, mas vambora, mano. Agora, não. Valendo de agora. Valendo de agora. Se eu não der buia... Se eu não der um buia aqui, mano... Eu vou botar o meu nome de Florentina444. Mano, papo reto. Mano, olha esse cara querendo me dar soco. Aí, rapaz. Eu tô falando que é o mapa, cumpade. Porra. Receba, graças a Deus. Os caras morreram aí, ó. Dei cinco capas no infeliz. Tá vendo aí, mano? Não falei que era o mapa, mano? Que tava bugado, mano? Você está dizendo que eu tô chorando, mas como? Tô dando capa e o cara não quer morrer, mano? Não tem condição disso não, irmão. Aí tá de pegadinha, mano. Todo mundo dá capa e mata. Eu dou capa e morro? Como é que pode? Isso não existe não, irmão. Eu dou capa e os caras da capa e matam. Eu dou capa e morro. Valeu. Eu sou algum filho da... Não é possível, mano. Tá maluco, mano? Esse jogador... Olha lá, o cara quer me pegar na boa. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Aí, ó. Aí, ó. Para dele, mano. Oxi. Ai, morri. Toma. Cinco capas aí. Vai ajudar quem, boteco? Você vai ajudar quem, princesinha? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Olha isso. Já dei capa e o cara não morreu, mano. Tá roubando muito esse jogo, mano. Esse jogo tá roubando demais, mano. Ah, bugador lixo. Bugador lixo. Ridículo. Dá joga granada. Um cansado desse. Cadê? Correu Correu a donzela em perigo Correu a princesinha Esses caras, mano Os caras não trocam a bala sincera, mano Não tem coragem de trocar um tiro sincero, irmão Mal começa um tiroteio, o cara já corre, mano Não faz nem sentido isso, mano Na moral Ah, tem uma boneca aqui, né? Escondidinho, ó Escondidinho Os caras só ficam escondidos, mano Impressionante, mano Aparece cansado E aí, velho? Fala com a lenda, mano Boa noite, pai Irmão, o cara Não, não é Mano Aonde esse cara foi, mano? Que isso, galera? Não, mano Não é possível, mano Esses caras estão se escondendo Aonde, irmão? Alguém viu que tem um cara aqui Não viu, mano? Vocês viram ou eu estou ficando maluco? Não, mano Não, mano Não existe não, compadre Você achou que eu ia morrer pra você, mano? Você achou que eu ia morrer pra você, mano? Quem é você, mano? Essa costinha Jogando escondido Que nem uma donzela em perigo Amor de Deus, pô E aí, Johnny? Tem um cara aí, ó Falei que tinha, mano Os caras só jogam nas costas Esse jogador de ranqueado, mano Não é possível Dureza Não é costinha Não é costinha Não é assim, não, mano Ó, é telador Certeza Vem, vem, telador Vem, seu otário Ai, clipe essa bala aí Que foi scranzinada, mano Eu quero essa clipada aí, hein, mano Vem, telador Pula na sense, mano Vai, mano Pra deixar de ser trouxa, mano Pense numa bala, viu, filho? Receba Ai, Sarah Gostou, meu parceiro? É, mano O bagulho é doido, irmão Tá achando o quê, parceiro? Telador tomou bem uma noquengo, mano Entendeu? Foi nada Fala Me chama de cachorro, mano E aí, Safira Fala comigo, minha empresária Como é que tá essa força? Como é que tá o sabadão aí, mano? Diretamente de Ih Vai levar um bandeirão Vai levar um bandeirão Certeza Ah, não deu nem tempo, mano Joãozinho da padaria Zezinho da padaria aqui Caindo na cal Isso, Zé Costinha Agora você tá morto, mano Agora é melhor você correr Porra, enquanto pode Ai Aí, toma Toma uma farpadinha Denuncia aí, vai Denuncia Denuncia o homem Vai, denuncia Denuncia ele Melhor do mundo Graças a Deus, pai Tem vaga? Vambora, véi Abri o código pra você agora, véi Rapaziada Quem quer jogar um squad aí, mano? Quem quer jogar um squad comigo aí? Digita eu aí, tropa Quem quer, mano? Quem quer brotar no squad aí? Digita eu aí, rapaziada Agora eu só jogo com quem é ruxadão, mano Quem não é ruxadão Eu nem gosto de jogar não, véi Ou é pra jogar ruxadão Ou não Eu não gosto de jogar com o freio da blazer Que compara Eu só gosto de jogar com o cara ruxador, mano Matando 30 bonecos na partida, mano Eu só gosto de ruxador, mano De cara que pula e bota Eu não gosto dos caras que ficam freando com medinho, não, mano O bagulho tem que entrar, mano Quebrar a cal, tá ligado? 10 caras na cal, mata os 10 20 caras na cal, mata os 20 Ou é assim ou não é, irmão Ou você é trem Ou você é... Ou você é Velocipe, mano Ou você é trem Ou você é... Ou você é... 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 Cinquentinha Um dos dois Ou você é... Ou você é Ferrari Ou você é Fiat Uno, irmão Bora, bora Bora que bora, meu pivete E lá vai magão, mano Bora este gol, mano Agora eu vou dar um bui Agora quantas aqui? O 9 Quantas que vocês acham que eu consigo aqui ainda, galera? Eu vou fazer 15 kills aqui ainda, mano Pra vocês verem, mano Fix vaga garantida no squad? Que isso, meu impresso? Não, mano É só você querer aí, boy Que nós libera a vaga na hora, meu parceiro Esqueça tudo, mano Bora Eu vou abrir já o... O código aqui, irmão Pra nós... E um ruxadão aqui Daquele modelo Ai... Ai, me chama de cachorro, mano Olha essa bala, cara Que que é isso, mano? Que que... Mano Isso é uma obra de arte, mano Não é um tiro, não, irmão Isso é uma obra de arte, compadre Isso é um profissionalismo, mano O que que eu tô fazendo aqui, mano? Ai, seu chifrudo Atira de VSS, mano Vai Vai, bonzão Bota a cara aí Vai Covarde Pode ser achando Bambambam, né? Isso, joga de CR7 mesmo Toma Quer mais? Quer mais, Zezinho do gás? Joãozinho do açougue Quer outra? Isso é pra você aprender A deixar de ser cansado Preio da Blazer Bora Agora, mano Agora vocês acordaram, mano Agora vocês acordaram O melhor do mundo, mano Vocês não querem ver capa? Vocês não querem ver capa, mano? Então toma aí, mano Chuva de capa, irmão Vocês não querem ver capa? Vocês não querem ver o bonzão? Então bora Vocês não querem ver o magão Do pulo em caixa, irmão? Me chama de cachorro, mano Me chama de cachorro, tropa Vambora, mano O bagulho é doido Vocês não querem ver Eu jogando sério aqui Essa ranqueadinha? Vocês não querem ver um buia? Não é isso que vocês gostam? Então bora, mano Tá achando que eu não dou buia Numa ranqueada, mano? Ah, pelo amor de Deus A partir de agora é só buia Porque ranqueada é fácil, mano 15 buias seguidos aqui, mano Deitei um Muito peito no outro Só peito, mano Eu sou profissional, mano Não dou só capa, não Dou peito também Que aqui, mano O importante Vai, vai ficar estrepando aí Vem, me estrepa aqui agora Estrepa aqui agora Eu vou pular e encaixar na tua cara Ai 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 Pagou a perna Ai Gostoso Mano Além de gostoso Mano, além de gostoso Eu jogo demais, né, mano? Papo reto Pode falar a verdade Obrigado pelas estrelas, mano Quem mandou a estrelinha pra mim, mano? Quem foi que mandou? Obrigado, mano Galera Clica nas estrelinhas aí Que tropa Todo mundo que tiver presente aí, mano Clica nas estrelinhas Que ajuda, tá ligado? Se vocês tiverem curtir na live, mano Clica nas estrelinhas aí Vocês vão mandar estrelinha grátis Beleza? Eu acho que eu vou levar ban, mano Bora, 20 kills Ai Ai, vem cá Ai, vem cá, neném Vem cá, neném Vem cá, neném Ó, o magão vai pular Vai Ai Ai, errou Ai, só peito Vem Mano, eu vou esbagaçar, mano Sai da moita Sai, sai da moita Seu babaca Vou virar moita também, ó É o casalzinho da moita Vem cá Vem cá Vamos acasalar Vem Vem Vamos acasalar aqui, compadre Vem Agora você vai levar um bandeirão Vai levar um bandeirão, mano Você vai levar um bandeirão, mano Comigo é assim, mano Nós farpa mesmo, mano Eu quero ver a bagaceira, culpado Obrigado, obrigado Obrigado, galera Eita Mano, que bala foi essa Essa bala foi estranha, hein, mano Foi estranha, galera Puxou Puxou, hein, mano X1 de moita, mano Vambora Galera, se liga Eu vou jogar Se liga só, mano Eu vou jogar mais uma partida ranqueada Beleza? Vou jogar mais uma E na próxima Eu vou abrir o código de equipe aí Pra Safira Pra o véim Pra quem quiser jogar aí, galera O Dudu Mano, deixa o likezão aí, rapaziada 500 pessoas na live Faz a boa, mano Deixa o like Compartilha a live Pra ajudar a gente a crescer, mano Quem tiver na live pela primeira vez aí Já se torna seguidor Deixa eu agradecer aqui, rapidão Ao pessoal que mandou a estrelinha pra mim aí, ó Calma aí Eu vou agradecer aqui a vocês que mandaram estrelinha Clica nas estrelinhas aí, galera De graça vocês conseguem mandar, mano É só clicar nas estrelinhas, mano Clica nas estrelinhas aí Que tudo tem... A primeira... Se for a primeira vez Vocês conseguem mandar, mano Tá ligado? Só bora Deixa eu ver aqui É... Calma aí Deixa eu ver... Deixa eu achar aqui quem mandou a estrelinha, mano Ó, Stephanie Valeu, Stephanie Maravilhoso Obrigado por compartilhar a live Valeu É só clicar nas estrelinhas, galera Ou então digitar Exclamação 75, mano Só isso Quem quiser mandar estrelinha de graça aí Ajuda muito Beleza, tropa? Vamos que vamos E obrigado aí, galera Que tá fazendo a presença aí na live Deu uma passada aí na live Pra dar um likezão aí pra nós Só em vocês passando a gente Só em vocês passando a live aí, mano Já ajuda muito o nosso trabalho a crescer E aí, Júlio Beleza? Salve, Janielton O meu pix, galera Tá aqui, ó Meu pix aí, ó Quem quiser ajudar também É nóis, mano Tamo junto Só agradece, velho E galera Pra quem tá... Mano, pra quem tá perguntando Sobre essas manchas no meu corpo Isso daqui chama massoterapia, mano Massoterapia, tá ligado? É uma parada que ajuda É ventosa Chama ventosa, mano Valeu É o... É o... É o... Como é o nome dela, mano? É o... É Lenice É Lenice Valeu, Lenice Obrigado, maravilhosa Um beijo, mano Muito obrigado, Lenice Pelas estrelinhas Pra quem tá perguntando aí, ó Sobre essas manchas É uma parada chamada massoterapia Que ajuda... Ajuda a relaxar a musculatura, mano Tipo, serve pra quem tem... Como é que esse cara tá aqui, mano? Serve pra quem tem dor no ombro Tá ligado? Quem tem dores, mano Eu tava com a dor no ombro Por isso que eu fiz, mano Dor no ombro e dor na... Dor nas costas aqui, tá ligado? Aí eu fiz isso Ah, seu... Ai, mano Não faz eu te xingar, não, mano Para de ser bugador de pixel Ridículo, mano Esses caras aqui não se garantem Ficam bugando o pixel Dá uma pena deles, mano Valeu, Eliane Obrigado, mano Tamo junto, mano Um beijo Bugapixel aí Toma dois logo na cara Pra deixar de ser babaca Vem, seu ridículo Vem Corre mesmo, mano Corre mesmo Que agora eu vou te caçar, compadre Agora o leão tá solto, irmão Achando que eu tenho medo de ruxar Sou profissional, rapaz Eu sou o magão do pulo em caixa, mano Ai, cara Nossa senhora Bora, mano Bandeirão Claro, mano Claro que eu mando bandeirão, mano É, jogador de ranqueada Toma logo na cara, mano Tá pensando o quê, mano? Ai, ai, ai E aí, Elson Beleza? Fala, Renê Boa noite E aí, magão Coloquei três cadeirinhas pra me pegar o top criminal Você acha que consigo? Mano Eu espero que você consiga, mano Eu não acho, não Eu espero Eu vou torcer pra que você consiga pegar, mano Vai atirar em mim e vai correr, é? Ah, meu Deus Vai, analógico Vai Otário Agora você vai tomar um bandeirão Agora você toma Agora você toma uma farpada Agora Aí, ó Vai deixar de ser boteco da Garena Galera, eu jogo de Mag 7 Vou jogar de Mag 7 Ou de Thompson, tropa Vou jogar de Mag 7 Beleza? Beleza? Tu gosta de pular e encaixar, é? Tá ligado, mano Nós pula e encaixa Ai, cara Me chama de cachorro, mano Galera, quem é da tropa do pulo e encaixa aí Digita eu, hein, meu parceiro Bora que bora, mano Ai, calica É a tropa do magão Vambora E o drop do Bell ontem Mano, alguém tem que clipar essa parte do Bell morrendo pro drop, mano Ei, quem viu ontem o Bell morrendo pro drop, mano? Cara, eu ri muito, mano Eu, mano Eu ri demais, mano Irmão Eu ri, mano Que eu tô aqui com vontade de chorar Só de lembrar, mano Olha só, mano Olha meu olho, mano Me deu vontade de chorar, mano Porque eu ri, mano Eu ri Quando o Bell morreu pro drop, mano Meu irmão Eu quase não consigo parar de rir, mano Bora x1 depois Cara, x1 a gente joga, mano Eu gosto de x1, não Gosto de 4x4, mano X1 é meio paia, mano Eu gosto de jogar x1 apostando uma grana, tá ligado? 20, 10 Mano, aquele drop ali foi muito troll, velho Mas foi muito engraçado Acho que ontem a gente perdeu tudo Mas a gente não perdeu a alegria Cadê esse cara, mano? Esse cara tá onde? Não faz nem sentido Eu ativei a missão Mas não tô vendo o cara Galera, vocês estão vendo isso? Esse cara tá na água O que que tá acontecendo aqui, tropa? Que hora foi que ele morreu Pra eu voltar lá e viver? Alguém se lembra? Eu não vejo, mano Eu não lembro, mano Eu não lembro qual foi a hora, mano Exatamente, tá ligado? Não lembro qual foi a hora Mas eu, mano Foi muito engraçado, irmão Ou o Magno Não, acho que Acho que não foi o Magno, não Cadê esse cara, tropa? Esse jogo tá ficando maluco, mano Olha lá Tá marcando o cara aqui, ó Mas ele não tá aqui, mano Ali Mano, mano Olha esses caras Camperando Irmão Como que esses caras Tavam aqui, mano? Mano, como que esses caras Tavam aqui, mano? Como é que esses caras Tavam aqui, mano? Eu não consigo Ficar aqui, mano Olha lá Minha cabeça não vai Pra debaixo d'água Ó, ó Eles estavam usando Algum bug, mano Não é possível Deixa eu ver com a moita Que onda é essa, mano? Eu tô de moita Debaixo d'água Esse jogo é louco, mano Oxi, oxi, oxi É a moita, mano Deve ser a moita, mano Deve ser a moita Por isso, galera Meu irmão, boy Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa, mano? Caraca, meu irmão Tô quase morrendo Com essa tosse, velho Mano, os caras É profissional, mano Ei, galera Papo reto, mano Mano, o cara Tem que ser profissional, mano Isso daí não é qualquer Isso daí Não é um camper amador, mano É um camper profissional Tá ligado? Ai, capudão Vem Ah, eu deitei o boot E morri pra outro Lixo, mano Nossa, meu irmão Ai, vacilei agora, mano Vacilei, vacilei Galera, se liga Eu vou abrir Eu vou abrir o código de equipe, mano Eu vou abrir o código de equipe Pra quem quiser jogar aí, beleza? Vou abrir o código de equipe aí Pra jogar com os seguidores, mano Mas eu vou jogar mutado, galera Eu não vou falar Porque senão o meu emulador vai crachar, mano Ó, o código de equipe tá aí na tela Entra aí, galera Entra aí, entra aí, Safira Entra aí, velho Cadê a galera que for jogar? Entra aí, mano Pra jogar, beleza? Dudu aí O Vitor O Fábio Eu sei fazer Esse é do postinho Fica dentro do posto E taca o granado ou lança Então não pode atirar de dentro Senão toma a banda a partida Rapaz, vocês é bugador profissional Então, hein Que é isso? Eu não sabia desses bugs aí não, mano Cadê o véio, mano? Eu não sabia não desse bug, mano E aí, Theilson Boa noite Galera, o código de equipe aí Dezoito, oito, 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 três Sete, oito, nove, doos Entra aí Mutado é foda Eu não tenho como jogar Sem ser mutado, mano Porque o emulador trava O emulador fica travando Ah, eu tenho que colocar Squid Entra aí, galera Entra aí, entra aí, entra aí Desculpa, desculpa Dezoito, oito, oito, três Sete, oito, nove, dois Aí, ó Entrou o Scorpion Falta mais um só, galera Só mais um Tiringa E aí Garcia, boa noite Boa noite Bruno Você sabia que com a moto você Atravessa o rio do ré? Oxi, que papo é esse? Vai não Ronilson, hoje não mano Sabia não Melhor de 12, nova Mag 7 É só seguradão Tá ligado Eu vou tentar jogar desmutado mano Eu vou só Eu vou só Como é que diz Reiniciar o jogo É porque mano, jogar desmutado O jogo trava, tá ligado O meu jogo trava quando eu desmuto mano Sua batalha, seu estilo Isso é que é foda galera Bora véi, na próxima tu entra Fica ativo aí mano E aí quando tu entrar Tu não sai mais E aí JL Só passa a carro Marcando as coisas É, exatamente É por causa da proibida mano Se alguém falar a palavra proibida aqui Eu posso me prejudicar Tá ligado galera É por isso que eu jogo mutado mano Tem esse detalhe, entendeu Eu não posso arriscar meu trabalho Cara não morro Bora que tem quebra de carro Bora, bora, bora Tem umas palavras Galera, tem umas palavras que o Facebook não tolera Tá ligado Ele, ele, ele Ele não tolera E aí se alguém falar Ai, deitei Ai meu Deus Tomem no meio da cara O que que tá o cara aqui na minha frente Eu não vi É por isso galera É por isso que eu não Que eu não Que eu não posso jogar desmutado Por quê? Porque se vocês vierem jogar comigo E alguém de vocês falar essa palavra Ai eu posso me prejudicar Tá ligado Mesmo que vocês falem sem querer mano Rapaziada Quem aí na live sabe qual é as palavras proibidas mano Quem aí de vocês Que tá na live sabe quais são as palavras proibidas Vocês sabem mano Ou vocês não sabem As palavras proibidas pelo Facebook Quem sabe aí mano Tem esse detalhe tropa Tem esse detalhe mano Não pode Porra, não posso ligar a cal aqui E o cara ir lá e soltar a braba não Que aí eu tomo no Opa Prefiro ver você jogando ranqueado Do que x-treino Mano, o x-treino é melhor mano Bem melhor mano É bem mais divertido o x-treino cara É bem mais competitivo o x-treino Ranqueado é fácil mano Tá ligado? Na maioria das vezes Ranqueado é fácil Pô, você tem que admitir Que a ranqueada é fácil mano O x-treino não mano O x-treino nós tá jogando Contra cara bom Apesar da gente tá perdendo Mas a gente tá disputando Contra cara bom Tá ligado? A ranqueada mano Ela E outra A ranqueada Ela tá banindo Quem é emulador mano Esse é o problema Daqui a pouco Eu vou perder essa conta mano Daqui a pouco Eu vou perder essa conta galera E aí se eu perder essa conta Ferrou irmão Porque eu não tenho outra mano Tá ligado? Esse é o problema mano Beleza Mas olha teu pix Calma aí O 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 Eu vou pegar Eu vou pegar meu celular Ali Eu olho Mas muito obrigado Safira Um beijão mano Deus abençoe você sempre mano Nunca falte nada Que você mano Fique milionária daqui pro próximo ano Tamo junto é nóis minha parceira Nunca falte nada mano Tudo de bom na sua vida Safira Tudo de bom Safira Ô Dá licença aí compadre Ai meu Deus O cara tá metendo a mão em tudo Não tem condição não Esse meu squad é tudo papalute mano Rapaziada Quem acredita nesse buia aqui Desse squad aqui mano Na moral Acho que é 5 buia aqui seguido Squad eu só jogo pra dar buia mano Se eu jogar squad e não der buia Eu paro de jogar mano Então com todo respeito mano Sem querer ser desumilde Mas se eu jogo squad e não dou buia Eu desinstalo o jogo na hora Aqui é buia certeza mano 90% de chance Só se tiver hacker na partida E aí Samuel Quantas vezes eu já Mano Perdi as contas de quantos buia eu já dei em squad mano A buia é doido mano Essa safe vai fechar aqui ó Em pique Tô até prevendo a safe já Ai calica Vou pegar aqui o AC80 K3 Onde era azul Era azul Vamos jogar pra lá Pra era azul 4x4 Nem gosto Mano 4x4 eu não gosto muito não mano Vamos jogar aqui A ranqueadazinha mesmo Com a galera Depois nós jogamos 4x4 no final E aí Wellington Maravilhoso Como é que você tá mano Coisa linda do pai Ah o camperzinho na Na factory mano Assim que ele caiu Se lascou Dá pena Dá pena desses caras que jogam camperando Sério E aí Dudu Já vai mano Que isso Dudu Cadê o Leo Dudu hoje tá de poga mano Dureza Ih coiote tá tomando bala mano Que isso Tô chegando irmão Tô chegando aí agora Matou um Top criminal volta dia 19 Próximo sábado Aí sim E aí Gabi Fala com a lenda Tô muito ruim Ruim de que boy O que que tá acontecendo com você irmão Você tá ruim de que Você tá doente mano Ai ai Que Que isso troca Fala com a lenda Mano o que foi isso cara Caralho mano O cara amassou meu time mano Não era pra eu ter ido ajudar Vacilei mano Teve x-treino hoje Porque todo mundo tirou folga galera Bora bora Outro time aí Cadê o véi Bora véi Entra aí véi Aí não tem condição não irmão Entra aí Entra aí mano Esse time aqui foi cansado mano Esse time aí me deixou na mão agora mano Na moral mesmo Porra Vai desinstalar agora ou depois Mano O meu capa não contou Cupa Eu vou fazer o que mano Não Desinstalar não mano Não valeu não Meu time não me ajudou mano Aí é dureza troca Não mano Aí não tem condição não mano Bora véi Cadê o véi mano Que isso Eu mutei o cara sem querer Ô véi Manda o teu ID aí véi Manda o teu ID aí Safira Pra eu te mandar o convite mano Quem acha que eu devo desinstalar Digita um mano Não mano Não valeu não galera Pera aí mano Me dá uma trégua aí irmão Vocês tão muito duro mano Vocês tão muito duro troca Aí não tem condição não mano Eu deitei dois mano Eu deitei dois Eu fiz a minha parte mano Calma aí galera Meu time entregou aí Tranquilo Chora não mano Que isso mano Vocês Que isso galera Não é possível mano Nossa Eu tô até triste agora mano Pelo amor de Deus mano Faz isso comigo não Troca Eu joguei bem irmão Eu deitei um cara Ajudei dois caras do meu time mano Nem Que isso Não 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 Pelo amor de Deus Vocês tão sendo muito duro mano Comigo Vocês tão Tão Vocês tão Vocês tão muito mal mano Não Ranqueado é fácil mano Você não viu Eu deitei um irmão Salvei um Salvei o outro Os caras morrer Eu vou fazer o que Que pode Ah Não tem condição não irmão Eu fiz a minha parte mano O time não ajudou Sua batalha Seu estilo Cadê o véi mano Esse véi tá dormindo já mano Mal começou o bagulho Vai A maior intervenção não Bora safira Manda um ID aí mano Palavra de homem Não faz curva É verdade Eu não sou homem não Eu sou uma pururuga Manda teu ID lá no Whats Lá rapaz Rapidão Ai não Deixa esse K3 pra mim Obrigado Obrigado mano Maravilhoso Pacete irmão Mano O cara não cai mano Enemies Body Tchau Mano, cadê o meu Minha kill que eu deitei ali Tô aqui, tô aqui Meu irmão Tô com dois de vida, cara Dois de vida Esse grito foi esse, hein, tron? Esse grito aí, mano Beleza, beleza Peguei aqui, Sapirão, tranquilo Esse meu grito aí Foi meio estranho, né, mano? Esse é grito de macho, tropa Esse é grito de macho, mano Tá ligado? Agora eu tô sem moeda pra salvar o time, irmão Esse é grito de macho, mano Quem é macho que sabe que grita assim, mano Que de vez em quando o cara O cara grita meio assim, tá ligado? Esse é grito de macho, mano Só macho alfa grita assim às vezes Acontece, mano Acontece, pô É sem querer mesmo, tropa Só quem é macho alfa que vai confirmar aí, tropa É, mano, tô falando sério, mano Vocês tão botando fé não, mas É que Só quem é macho alfa entende, mano Quem não é macho alfa não entende Ó, vou salvar um cumpadre aí já, mano Olha lá Quem vai ser o da vez Vai ser o Duny Boy Tá vendo? Tô fazendo a minha parte, mano Eu tô fazendo a minha parte Eu tô matando os caras Salvando o meu squad Agora eu preciso de ajuda Preciso que meu squad me ajude, mano Senão eu não tenho condição não, compadre Só tenho duas moedas aqui pra salvar o bacalho Olha, já peguei Peguei mais moedas aqui pra salvar outro cara Ó, não vou jogar porque tava jogando desde cedo Homem, vamos jogar, mano Salveu o gato aí, ó Salveu o gato Mais duas moedas, eu salvo mais uma, mano Aline, é ou não é, Aline? Esse grito é ou não é de macho alfa, irmão? Galera, quem acha que esse grito é de macho alfa, irmão? É porque vocês não sabem, mano O cara tem que entender do que eu tô falando, mano Faz papo reto, galera Tô falando sério com vocês, mano Vambora, vambora Já salvei dois Salvei dois do meu time já Uixi, o cara moto queira aqui, ó Bora, 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 meu parceiro Tem alguém na live pela primeira vez? Pare que eu coloco o código de equipe e diz que tá cheio É porque, mano, você tá demorando, pô É porque você tá demorando, pô Eu tenho que salvar o ousado agora, mano Eu vou salvar lá no coração O mundo é livre, sem preconceito Já sabemos que você é Eu sou gostoso Mas eu gostei, mano É isso aí, mano Sem preconceito, mano Sem preconceito, galera Preconceito é coisa de gente De gente mal evoluída A gente não precisa ter preconceito, irmão Mais amor Tá ligado? Vambora A tela quadrada fica ruim? Oi, Magão Na live pela primeira vez Oi, Camila Seja bem-vinda Vou salvar no coração, mano Gostoso? Sei lá Nunca comi? Que papo é Aí, galera Aí, mano Gostoso? Sei lá Nunca comi? Eu não vou nem dizer o que você tem aqui pra comer, irmão Porque você vai se assustar, viu, parceiro Esses caras Tá de brincadeira Com minha cara, gupai Aí, ó Salvei mais um Do meu time Ó, vou dar gelo pro parceiro aqui Ó, aí, Duny Boy Um, dois, três Quatro gelo pra você, irmão Vambora É eu e você, gupai Aí, gato Gato, gato Vem cá, gato Vem cá, gato Porra O gato não quer gelo Então deixa ele pra lá Pode, Sassá Entra aí, meu mano Vem, neném Dá uma pegada aqui, Sassá Aí, ó Mano, agora é buia, irmão Agora eu vou mostrar pra vocês, mano E eu consigo dar um buia com o meu squad de seguidores Ih, morreu um cara verificado, mano Olha lá Ai, o cara tinha verificado E aí, Zé Ferreira Fala, Raylan Tu é, né, mano Ai, calica Vem, vem, vem Que tem verificado na partida Bora, time Joga, time Ai, meu time Aí não tem condição, não Bora, irmão Bora querer, meu time Vamos pegar meio da safe Chamar os drops, mano E dar esse buia pra galera Ó, tá tomando bala Vamos já rushar, mano Bora Pulei botando Ai, 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 ai Tô sendo baleado, irmão Boa, Duny Boy Duny Boy levou um Cuidado, Duny Boy Tô chegando pra dar o cover Ah, fala sério, irmão Qual servidor você tá jogando? Brasil, pô Ah, mano Tu não vai ficar camperando Nessa guarita Nem ferrando, mano Vou tacar a granada aí em tu Nossa, na hora que eu pulo Ui, a granada passou lá do outro lado Boa, galera Ai, que capa, mano Só canela aí Afrodito Quem é verificado que tá na partida? Morreu, mano Não vi o nome, não Kawan Tá de Kawan aí Ai Caraca, mano Olha esse cara acabando com o meu pulmão, irmão Que granada, hein, Magão Eu sou profissional da granada, mano Obrigado Mano Mano Essa sense tá só na cara, mano Quero ver amanhã no X-Trainer Rapaz, Duny Boy Tá brigando pro cara ali até agora Meu Deus Meu Deus Só pulmão, mano Capaz, Duny Boy Toma Toma, toma na cara Vai tomando Clipa, ai mano, clipa mano Eu sou profissional, irmão, eu sou muito bom Nesse jogo, mano Cada dia melhor, mano Tô ficando bom nessa porra, galera Tô começando a desbaratinar, mano Os cara tá passando e tomando no meio da cara, mano É assim que tem que se fazer, mano Aqui, cara Olha lá, mais um Ó, o verificado acabou de matar um Ai, pá, para o minha Poxa, o Duny Boy caiu O verificado acabou de matar um, galera Fica vendo Mano, o cara Mano Mano, o cara tirou a cabeça bem na hora Que eu ia dar na cara dele, mano Bota a cabecinha aí, vai Bota a cabeça aí, compadre Mano Mano Ai, que bola, mano Que bola, irmão Não, mano Mano Sou muito profissional nesse jogo, cara Não tem condição Toma, só pulmão Ó, K1, CVR Vou matar ele agora Tá aqui na guarita, campeão Morreu eliminado Ai, seu ridículo Guariteiro Sai daí E aí, Daniel Boa noite, mano Aí, mano Receba o bui aí, mano Eu não falei que eu ia dar buia, galera GG, mano Todo mundo na live GG, irmão Geral, tropa Bora, mano Bora, galera Acredita no homem, mano Me chama de cachorro, mano Buiazão insano Bora que eu vou pegar mestre hoje, mano Que dureza Bota a cabecinha Ah, que papo é esse, hein Ah, Donny Boy Aí, dureza, hein, parceiro Mas nós deu buia, mano Vambora, vambora Deixa eu chamar aqui Deixa eu mandar o convite aqui Pra Safira Minha empresária Aqui pro véio, mano Safira, teu ID tá errado, mano Ah, não Safira tá gaga, mano Não sabe nem o ID, mano Essa minha empresária Não tem condição, não Cadê o Sassá? Galera, calma aí, rapidão Deixa eu adicionar o véio aqui Faz muito tempo que eu não jogo com o véio Ah, tá É aqui Ai, não, mano Eu vacilei, velho Ah, é aqui Aqui Safira, manda de novo Manda de novo aí o ID Ó, já adicionei tudo, véio Aceita aí, véio Jotinha e apeludo Tinha massa, tranquilo Mano, no X1 Eu amasso o apeludo E o Jota junto, mano Eu acabo com os dois, mano Galera, vou liberar o código aí, mano De novo, ó Código de equipe aí pra vocês Código de equipe aí, mano Deixa eu pedir aqui Pra Safira me mandar o Cadê a Safira? Fala, Eva Boa noite Boa noite, Gustavo Tira a tela quadrada, magão A tela quadrada É o que o Facebook Pede pra deixar, ó Rapaz E Raimundo Fala, Moisés Vinte Quatro, meia Dois, oito Sete, dois, dois Pronto, beleza, Safira Fica um aí que na próxima eu te adiciono Voltou os emulador Voltou no bypass, né, mano Bypass você joga ranqueada E aí, Léo Qual é a boa, mano? Bora jogar uma ranqueadazinha aqui, mano Passar uma raiva Deixa eu abrir a cal aqui Alô Opa Meu time Oi Testando Opa Visão E aí, velho Se o furo te amassa a face Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Tá baixo, tá baixo, velho Tá baixo a voz, mano E aí, velho Safira, na próxima eu te mando Pedidos de amizade Porque uns usam tela quadrada e outros não Cara, boa pergunta, o Rafael É, mano É, vai de cada um Dá bom pra uns Dá ruim pra outros Tá ligado? Mas não tem risco de ban? Tem Tem risco de ban, sim, mano Eu posso tomar ban a qualquer momento aqui na minha conta Eu posso tomar ban de três dias Só por jogar no bypass Ai, calica Galera, vamos bater dois mil likezão aí Deixa o like, tropa Na humilda Quem puder compartilhar a live e deixar o likezão Vai ajudar muito, mano Bora que bora Dá um bui aqui com o véinho, né, véi? O véi sabe jogar ainda, véi? Ainda ou não? Vai tá gaga, mano Vai tá aposentado, mano Ai, dureza Cadê o mano gafa? O mano gafa tinha brotado aí E ralou Ele passou na live e depois foi embora Tava só morrendo, que nem boteco Falei não, não é dureza Ai, calica Meu ping tá cinquentinha naquele jeitão Tem K3 aqui, ó Nessa casa L É só achar um coleto que eu já tô pronto pra bala Se tu tomar banho, empreste minha conta Ai, humilde, irmão Ai, mano A cara desse é maravilhoso, mano Bora Aí sim, mano Medo do ban Mas eu já tomei ban, véi Aqui nessa conta já Três dias Ficou três dias banido Um dia desse já E a minha conta principal Não volta nunca mais Tureza Olha se entrou o Pix aí Ah, é mesmo, mano Deixa eu pegar meu celular Calma aí Deixa eu Deixa eu pegar meu celular aí Que eu vou agradecer o Pix Rapidão Ô, véi Proteja-me aqui na pedra Na humilde, rapidão Já volto Calma aí, galera Xandão Eita, valeu Valeu, irmão Valeu, Xandão Tamo junto Deixa eu agradecer aqui Os Pix que chegou Quer ver É... Recebi um Pix do Ronaldo Valeu, Ronaldo Recebi um Pixão da... Calma aí Calma aí, galera Só um minuto Deixa eu agradecer todo mundo Aqui logo Que isso, mano? O Ronaldo recebi um Pix da Safira Do Lucas Matheus Do Renato Gomes E do Bruno Luiz Na verdade O Renato e o Bruno Foi ontem Hoje foi só o Lucas A Safira E o Ronaldo Caramba, mano Brigadão, galera Caraca A Safira Mandou 50, mano 60, na verdade E o Lucas Mandou 50 Caramba, mano 50 do Lucas 60 da Safira Que isso, irmão? Caraca Aí, velho Coisa linda Tô chegando Ih, o véio já tá trocando bala Esse véio é invocado Eita, cara Aí não tem condição, não Amassaram o véio, mano Ai, dureza, mano Calma aí Que a polícia vai chegar agora, velho Vou cobrar aqui pra você Aí, já dei na cara de um já, ó Ninguém mata o véio aqui, não, rapaz O véio é PRF, mano Aqui, galera Ajuda aqui Ajuda aqui, tropa Tem um vagabundo aqui Aquele do véio, mano Covarde Matar o véio em Gagá, mano Dureza Vai, mata o véio aí Seu porra Não lute o véio não, mano Não lute o véio não Que o véio ia ficar brabo, mano Vambora Salvar o véio ali, galera Deixa as coisas aí, mobile Do véio aí, mano O véio já tá bolado já, mano O cara quer lutear o véio, mano Aí, dureza Meu Deus do céu Derrubaram o coitado do véio O véio já tá caindo já por vida, mano Aí, derrubaram o véio Vai, derrubaram aqui Vai, véio, vai Véio, se você matar quatro Eu mando a foto do T-Rex É só um teste, velho É só um teste, velho É só um teste, mano Oxi, tem... Tem um cara caindo aí, Xandão Balia ele, Xandão Puxa, tô contigo aqui, irmão Pode ir Derrubei o da guarita, Xandão Derrubei o da guarita, compadre Se tiver me ouvindo Tem um cara aqui, mano Nessa casa que eu vi Meu irmão, o cara pegou A tirolesa na loucura aqui, mano Deitei Tô indo, velho Tô indo aí, velho Quer ajuda? Vai, ruxa ele, velho Vai, velho É X1, velho Pula botando Eita, cara Esse, velho Tá com acessível, velho Aí, dureiro Não, não, não Com certeza, com certeza Vem cá, vem cá Fala pra esse cara aqui, mano Joga kit pra ele Aí, ó Caraca, velho Deu só no pé da orelha Vai, tá Oxe, tô tomando, velho Cuidado No galpão aqui, galera Tem cara aqui Ajuda aqui, nós Um squad inteiro, tropa Sobe, sobe Sobe o morro aqui, mano Vamos trocar a tira aqui Vem Tem cara no galpão Que isso, mano Tô falecendo já Tem cara na esquerda Flanqueando Deitei o bonitão Da esquerda Tô no galpão No galpão O último tá galpão Ruxa ele Bora, bora, bora Ruxa Ruxa, tem um cara Deitei um caindo Para-quedas também É um palhacinho verde Ele tá por aqui, mano Perdi ele de vista Ah, mano Tá correndo aqui pra baixo Tá aqui atrás da pedra Atrás da pedra ele Atrás da pedra, bacana aí Tomou já Já foi Já tomou Para deixar de ser O Teco E aí, Gabriela Boa noite Já macei Não pode deixar o véi matar Ninguém vai, não Ah, véi Mariu Vai tá escranzinado, mano Tem mais cara aí? Tô chegando Tô chegando Tô chegando, velho Pega aqui, pega aqui Tem 10 aqui Tem 10 aqui Tá descendo aqui, tá descendo Tô indo Contigo Cadê ele? Tô vendo Na direita Ih, cai Passou na mina Ai, tomei muito Beleza Vou jogar Rocha aqui comigo Amigo Aham Tem dois aí, Xandão Cuidado 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 Mano Olha esse cara Do outro lado do morro Só me dando pulmão Mano Mano Ferrou Ai, otário Toma Vazou Vazou É, mano Ninguém mata o véi Fica Fica barato assim não Toma Tá achando que vai matar o véi E vai sair vivo Esses caras, mano Nunca, mano Em hipótese nenhuma Moeda tem? Ô, véi Eu tô com 300 só, mano Como é que eu vou desenrolar Moeda aqui Vou passar Vou passar, mano Clipa aí Clipa aí, mano Vou salvar Vou salvar Achei Achei moeda agora Assim, véi Bora, véi Agora eu confio, mano Agora eu confio Tem dúvida aí, mano Se tu conseguir cair aqui É GG É mesmo? Caramba Olha o gás me matando Vagão Vai ter mais Código de equipe Vai, mano Vai Eu vou liberar a vaga Pra galera jogar Cada uma vez aí, mano Jogando com o véi Aqui que faz tempo Que eu não jogo Com o meu parceiro O cara na esquerda Ainda, mano Galera Tem cara Sentindo o casa Aérea aqui Subindo o morro Ai, meu Deus Ai Morri pro gás Dá pra vir Ousado Ousado Ai, ousado Vem em mim, por favor Ai, meu Deus Vem em mim Dá pra vir, Xandão Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Que eu tenho fogueira Cuidado, Xandão Vem, Xandão Vem, Xandão Me salva, maravilhoso Maravilhoso Thanks Xandão Eu vou dar um beijo Na sua boca, mano Vai dar certo Vem, vamos sair dessa Morri Filho da pulga, mano Que cara lixo, mano Ridículo Boteco Infeliz Desgramado Filho de uma Ai, mano Não vou xingar a mãe dele Porque não tem nada a ver, mano Vou deixar o like pra ele Não, meu Ai, mano Eu não acredito, cumpade Mano, na moral, velho O cara amassou nós tudo, velho Que VSS do capeta, irmão Na moral Vou até botar um Skyler aqui, mano Deixa eu adicionar a Safira aqui, mano Que eu tô devendo uma partida com ela Bora, Safira É só tu entrar aí É só tu entrar aí Eu te chamo, mano E aí, Renata X-treino? Não, não é x-treino não, galera Esse daqui é É ranqueadinha, mano Ranqueadinha de cria Só tu aceita aí, Safira Bora 20, 31 29, 0, 37 Vou mandar pra tu também, Safira Manda uma ideia aí, galera Manda uma ideia aí de vocês aí, mano Que eu vou adicionando aqui devagarzinho Mandei Cadê a Safira? Ai, Safira Bora, 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 galera Bora, 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 mano Agora vai ser boa Acabou o x-treino? Não Hoje é dia de folga do x-treino, mano Amanhã tem Tá ligado? E agora, velho? Tu acha que é melhor jogar de Skyler ou de... Jogar de Skyler Vou botar um Skyler aqui pra ajudar Que tá dureiro Cadê a Safira? E aí, Safira? Falta só você chegar aí, minha parceira Bora Ei, velho Tô gripado também, irmão Mano, eu vi lá, bora Quando eu vi aquela chuva ali Eu falei Caraca, tá se acabando o mundo aí, viu, parceira? Eu vou adicionar o Johnny aqui, ó Tureza, viu, velho Galera, eu vou adicionando devagarzinho vocês aí, mano Eu acho que eu não consigo adicionar todo mundo, mas... Chamei a Safira Chamei a Safira Ô, Safa, deixa a Safira jogar uma Na próxima Na verdade, Xandão Deixa a Safira jogar com o Safa também Depois eu te chamo aí, beleza? Ô, vagão, tá suave? Eu saio, deixa ela jogar Não, joga aí, pô Porque o Xandão acabou de jogar Na próxima ele joga de novo, se for Bora, bora Montar o squad do Remodera Bora, bora, bora Meu parceiro Agora, mano Tem que carregar esse time, troca Em nome de senhora Deixa o likezão aí, galera Quase 1500, mano Vamos que vamos, mano Ai, calica Poxa, eu tô com a Sense, véi Bora, 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 galera Põe o Leo pra jogar também O Leo não quer jogar O Leo é desumilde, troca O Leo não joga com ruim, não, mano Eu jogo com profissional Tio 9 Pai, que coisa errada E Albert? Vou adicionar vocês aí, galera Quando acabar Vou tentar adicionar A maioria de vocês aí, beleza? Tapira pediu pro senhor Alpix de novo? Que isso, mano? Papo reto? Tapira mandou mais 40 aqui, irmão Caramba Sua batalha, seu estilo Tapira já fez 100zão pro pai, mano Aí não é maravilhosa não, irmão Tenzão da mulher, mano Que isso, mano Uma mulher dessas Quando casar Tem que dançar com ela, mano Tem que ser o... Como é que é? O damo de honra E aí, pô? Fala com a lenda E aí, véi Ontem, mano Ontem eu tava indo Na casa de um amigo Aí viajando, né? No... No pensamento Quando eu... Eu tenho um squad chegando aí Viajando, né, véi? Só na manha Quando der fé, mano Olhei pro lado Vi uma moto Os caras estão aqui comigo Socorro Em nome do senhor Vou morrer Ai, pulei errado aqui Socorro, troca Tem um comigo embaixo Deitei um aqui embaixo O outro desceu Tem um comigo Dois, dois comigo Deitei mais um Deitei outro Tem mais um comigo Socorro Tô feito nele Um tiro, um tiro Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, quem morre Valeu, mano O empresário aí Além do empresário É minha salva-vida Aí, humilde Valeu, meu parceiro Tamo junto é nóis, mano Aí, véi, mano Só no tempinho, mano Só no tempinho Que eu Viajando na vida Pensando na vida Como ia ser Esse final de ano E tal Boy Eu tava Eu tinha visto Que tinha um carro Na minha frente Tá ligado? Um Renegade, mano Renegade, eu acho Era um Jeep Renegade Aí eu vi, né Beleza Aí eu olhei E eu falei Pensei Vou ultrapassar Esse carro Quando eu olhei Pra direita Vinha uma moto Aí a moto Vinha um pouco longe Aí eu Beleza Eu sei que Quando eu olhei Pra frente, boy Eu tava Na cara Na traseira Do carro já, mano Boy Acho que, mano Foi Deus demais, véi Tipo Tipo Papo de Se não Se não Não bateu Mas Homem Tipo Tá ligado Aquela sensação De quase Tirou a tinta Só com o vento Mano Quase, mano Eu ia dando uma Botada atrás Do Jeep, mano No mínimo Eu perdi uns 10 mil reais Aí, mano Tranquilo Se eu bato Na traseira Do Jeep, mano Mano Questão de segundos, galera Questão de segundos mesmo, véi Papo reto, mano Quando Chega o coração Quase pula da boca, mano Ainda bem que o reflexo Tava em dia, mano Que eu só Eu olhei pro lado Quando eu olhei pra frente Eu já virei o O volante, mano E ainda bem que a moto Também não tava avançando Porque se Na hora que eu Que eu livro o carro Eu matava o cara da moto Se pá Eu ia bater nele E ele ia cair pro lado Nossa senhora, mano O trânsito é foda O cara tem que Que dirigir Numa Atenção redobrada E às vezes Eu sou Tipo Eu sou muito de relax Às vezes eu tô fazendo uma coisa Aí começa a pensar Pensar em várias coisas aleatórias Tá ligado? Aí quando vejo, mano É Tu é doido, né? Tipo assim Eu tenho Eu tenho Déficit de atenção Às vezes eu tô Concentrado numa coisa Mas aí eu perco a atenção E me desconcentro Tá ligado? É louco, mano Tenho muita Déficit de atenção É tanto que Às vezes, por exemplo Eu tô conversando Com um amigo meu E às vezes Na minha mente Eu tô É, chuchu, chuchu É, chachachá Viajando na maionese Legal Eu pareço Eu sou basicamente Um Eu me comparo Com aquele cara Pedro Scooby Tá ligado? Que tava Falando com alguém Aí do nada Dava uma viagem nele E ele se perdia Do que tava fazendo Tá tendo Muita trocação Aqui na minha frente Deixei um Deixei um Deixei dois aqui, mano Só peito Para que o do véio Aí, mano A gente tem que entrar Meu irmão Matei três caras Aqui Não achou Uma moeda Aí não rouba Luta não Menino Oi, alô Papira Tá falando? Tem contas aí? Dropa aí, buey Não, humilde Comprar um gelinho ali Humilde É isso, compadre Ainda tem condição não Puxa a cala aí, velho Puxa a cala aí Para nós dar um buiçando Para a galera A voz de vocês Tá bem baixinha Cara aí Bora, bora, bora Ruxar eles GG, dois mil likes Bora, galera Deixa o likezão E vamos bater dois mil Não, humilde Nossa, bater dois mil likes Aqui na ranqueada Nunca mais o jogo X-Trump Eita Que isso, véi Bora, sobe, galera Ah, mano Finalizou o véi De capa Matei Eu tenho 600 armadas Para salvar o véi, mano Eita Roubei o loot Do véi todo Eu roubei o teu loot Todinho, véi Passou na ponta Galera Eu vou salvar o véi ali, mano Rapidão Bora, bora, bora Deixa o likezão aí, Renan Imagina como deve ser o magão Isso ganhando dinheiro Como stream fácil, fácil Mano Fácil, fácil não, né, mano Tem que ter um trampo, pai Tem que ter um Não foi simplesmente Começou Começou a ganhar dinheiro, não Começou a ganhar dinheiro Começou a ganhar dinheiro Quanto É o que, véi? Não, ninguém nunca bateu, mano Você foi o cara que mais bateu Mais bateu estrela, mano O véi, ó O véi é outro empresário Mandou É... Não foi 10, não, véi Foi 12, eu acho, mano O véi mandou 12 mil estrelas, mano Eita, Safira derrubou um Que isso? Você tá meio agressiva, parceira Não tem condição, não Vocês estão com gelo? Bateu a quantidade de pix Já que eu mandei Boy Aí não é agressiva, não, irmão De pix Mulher, não Mas o homem O Bruninho Eu acho que ele ganhou Tipo No geral O pix Maior foi o dele, tá ligado? Teve uma vez que ele mandou 700 contas, boy Foi no dia que ele falou assim Ave Maria, não, boy Relaxe Mas Eu nem acreditei, véi O cara O Tô ainda Foi o maior pix que eu ganhei de um homem Foi o Bruninho Deitou, boa Tô chegando aqui planqueado, mano Vou deitar um Dei peito nele 36 Um atrás do gelo Deitei o marcado Deitei o marcado Deitei mais um Ai Eu tenho moeda Eu tenho moeda pra salvar Tem mais aqui? Eu tenho moeda pra salvar Essa filha aqui, irmão Tem lojinha aí, não, né? Nem mexi no loot O loot dela tá inteiro Ela nem mexi lá Boa, boa Que isso, mano? Nem tem condição, não Bora lá, bora lá Salvar a empresária Nem o teu gelo Se tiver Eu acompanhei Eu mamão Tô passando bem Puxa O cara aqui, mano Socorro, meu time Caraca, irmão O cara me esclanzinou aqui Tropa Contou meu capa nele Dei capa nele Não, vou farpar esse cara Vem cá, vem Vem cá, vem Ah, não Já se afinalizou, mano Olha esse sasaco Deixa eu nem farpar o cara Eu tô indo salvar essa filha ali, mano Bora lá comigo Alguém Não morrer Ai, calica Que nos compartilhamentos Eu faço a boa Não, é, mano Tipo assim Cada um ajuda com o que pode Tá ligado? Compartilhar a live ajuda Deixar o like ajuda Interagir Conversar na live comigo ajuda Tudo ajuda, mano Só em você estar aí já Dá uma moral da porra Tem cara aqui comigo, viu, galera Mano, tem um squad aqui, mano É, eu vou acertando Tem gente Tem um squad aqui, pai Tem um squad aqui, pai Tá, tá dando muita luz Caralho, eu vou morrer no cara aqui Não, fica tranquilo, pai Ai meu Deus, socorro Atira no canal dele, velho Atira no canal dele, velho Tem um na igrejinha Tô rilando Tem um na casa amarela E outro salvando Na lojinha Tô peito, deitei um Toma, velho Caraca, o cara não tem cabeça não Ah, dei capa Num cara Ele não caiu, mano Galera, tem dois caras aqui comigo Ai meu Deus Vou me trancar Socorro Tem um comigo aqui, Sasa Vou ruxar ele Matei Acabou aqui Nós temos que salvar Corre, corre Bora, bora, bora Por que o Hegi saiu da equipe? Por que, mano A gente vai jogar campeonato Pelo time do São Paulo E o Hegi não quer jogar os campeonatos Ai ele preferiu ficar jogando com o Elo No lugar de jogar campeonato Ai por isso que ele tá agora na equipe do Elo Fica Tem cara aí ainda, Sasa? Tem, tem cara aqui Asa rosa, né? Deixa eu correr aqui Matei aqui Matei aqui na pedra Parar na casa Isso é incrível Me escondi Tô indo Faz live há quanto tempo? Três anos mais ou menos Vou fazer quatro Matei prima KJ222 aí Ai, cara Galera Deixa o likezão aí Vamos bater 1700 likes Pessoal Quem tá na live aí Fortalece aí, tropa Vamos que vamos Três caras vivos Esse boi é nosso Passa lá e vai fazer quatro anos Galera Dia 28 de janeiro, mano Um dia depois do aniversário de Evelyn Mata esses caras aqui, pai Mata essa parte daqui Eu amassei, tá? Tem três caras vivos, mas Poxa, se eu ver o parrante Jogando demais Valeu, mano Deitei um Ai, não deu pra salvar Os babacas tudo camperando Covardes Véi, quebra esses três aí Consegue ou não? Tem caralho em cima da casa, véi Cuidado, véi Morreu um Só tem dois Um na janela aqui comigo Na janela da casa Na esquerda Vai ter que sair agora Vai ter que sair Mas esse cara não vai querer sair não Freio da blazer Ih, eles tão trocando, mano Ô louco, mano Caraca Os caras tão querendo ganhar o buia mesmo Morreu Mata ele aí, véi Vou deixar pra tu Tá me strafando Nossa, chega, travou o GG Boa, boa, boa Rapaziada, manda um ID aí Eu vou adicionar aí O Kerlinson 10, 10 Deixa o likezão aí GG no chat, tropa Quem ainda não é seguidor Exclamação notify, mano Clica nas estrelinhas aí, galera Quem tá na live pela primeira vez Clica nas estrelinhas aí, mano Cuva de coraçãozinho, mano Bora A gente fez 16, 19, 20, 21 24 kills, mano Limpamos o mapa Bora, bora, galera Vamos que vamos, mano Deixa o likezão aí, véi Deixa eu adicionar mais um aqui, ó A cada final de partida Eu vou adicionar uma pessoa, mano Aqui, ó O da vez foi o Swat Arroba dólares Mandei o convite lá, irmão Pra outro dia nós jogar Todo sábado eu vou fazer live Pro seguidor, mano Vou fazer isso Vou me comprometer E aí, Samuel Meu apoiador Maravilhoso Tamo junto Bora Rick Bora MV MV Tamo junto GG no chat Quem puder aí Clica nas estrelinhas Ou então digita aí Exclamação 75, galera Devagarzinho aí Eu vou adicionando Um por um de vocês aí, mano A Nanda também Depois eu adiciono Nanda Manda um ID de vocês No Insta, galera É mais fácil, mano Todo mundo mandar lá no Insta Eu consigo adicionar A maioria aqui Talvez não tenha vaga Pra adicionar todo mundo, né, véi Tem limite de lista de amigo Não tem como adicionar Todos vocês Caso do limite que tem Mas sempre quando eu for jogar Mesmo que eu não esteja adicionado É só vocês entrarem Pelo código de equipe Que dá certo também Qualquer coisa Ai, calica Bora mais um buia Caraca, 54 vivos, mano Perfeição GG E aí, Jeffs Fala, Fabrício Fala, Rafael Bora aqui Bora, galera Sua batalha Seu último Falta 10 likezão aí Pra bater 1700, mano Bora Cranzina esse like, meu parceiro Olha a Safira Gemadona Primeira do Raul da Fama Ave Maria Scransinalda Ai, calica Tá ligado É o magão Aí na gemada Não, menino Eu nunca fui Eu nunca fui O primeiro do Raul da Fama Bota fé Nunca fui, eu acho, mano Nossa, caiu Ninguém aqui Só um solo aí Que ia fazer o Highlighter Acho que ele tá achando Que é o Jota Show Vou já dar uma massa nele aqui Rapidinho Cadê? Cai comigo Amassa ele aí, velho Deitou, Sassá Finaliza, Sassá Bandeirão nele, Sassá Bandeirão nele Salvou? Salvou Caminho, 31 Boa Finaliza Tem um costa Eu vou chegar Ai, ai Tomei lá de cima Cadê o costa? Tá onde? Tem cara aqui, mano Thanks Eita, quem mandou estrela Valeu, Júnior Maravilhoso Valeu, Matheus Obrigado pelas estrelas, irmão Correu Pegou o carrinho Correu Ai, é sério isso, mano Nossa, tomei dois caras aqui, galera Valeu, Júnior Nunes Obrigado, mano Tamo junto, Júnior Obrigadão, irmão Pela chuva de estrelinha aí, meu parceiro Eita Lá de cima Cuidado, Sassá Boa, Sassá Ó o Júnior Nunes, mano Caraca Obrigadão, lindão Deus abençoe, Júnior Vou deixar o like aqui pra galera Segura, véi Boa, Sassá Ai, o cara ficou um tiro, mano Ficou nada Só a cabecinha dele aí, Sassá Na caixa Na caixa Só a cabecinha dele Safira Bota um giro, salva nóis Tô sem gel, tô sem gel Boa, boa, boa Ó o Júnior fazendo a chuva de estrelinha Que cara maravilhoso, irmão Correto, mano Tá longe ainda Falta só 10 mil e alguma coisa Falta só isso Salva pro Márcio, mano Salva o Márcio, é nóis Valeu, Adriano Obrigado pelas estrelas também, irmão É nóis, mano Tamo junto, meu lindão Agradece aí, pai Humilde, humilde Só vai, só vai Magão vai abrir código, mas não Daqui a pouco eu abro mais código, galera Jogando aqui com Com a galera das antigas, pô O Modera Minha empresária E o véio que é meu empresário também, mano O véio que é meu empresário Barramante Só um teste Vai só um teste, véio É o véio da cabeça branca, galera Valeu, Fábio Tamo junto O dono da lancha O dono da lancha O dono da lancha é o cabis Valeu, Fábio Obrigado pelas estrelas, meu lindão Tamo junto, é nóis Vai, Safira Eu confio, mano Nem o Creitinho ganhou estrela Nem o Rei Gui, mano Papo reto O Rei Gui no meu aniversário Mandou 9 mil, vai 9k de estrela O Rei Gui mandou pra mim Eu vou até mandar no aniversário dele Depois 9 mil estrela Pra ele também, mano Magão, o sábado é muito valioso Pra live É bom, é bom Gostei de fazer a live no sábado Tá sendo bom Vou lutar aqui mesmo Opa Tô indo Magão, eu sei no pixel Vai mudar o nick É mesmo, mano Bem lembrado Calma aí que eu vou mudar Vou mudar agora Ô, velho Tá com o evento de recarga Tá com o evento de recarga? Ô, louco O pior é que eu já fiz a recarga, pô Só falta o Como é que fala? Só falta eu É Ah, agora eu esqueci a palavra É, só falta eu A recarga já tá feita, tá ligado? Só falta eu Eu pegar Obrigado Mateus Caraca, o Mateus Mandou 150 estrelas aí, ó É nóis, mano Caraca, os caras Tão humildes hoje, mano Rapo reto Ai, cá Ali, cá Rapaziada Eu tô com um gelo Sem moeda 200 moeda 200 moeda agora Dropar aí 300 Pra eu comprar um gelinho aí, mano Vou baixar aqui Pra eu comprar um projetinho Valeu, boy Ó, o Fabiano também, mano Valeu, Fabiano Obrigado pelas estrelas aí, irmão Tamo junto, cria Rapaz do céu Abençoe, mano Não é isso? Tá ligado Ave Maria Ai, não é competitiva não, menina Magão, você já é pai? Já, mano Tenho dois filhos Darius e Nasus Dois cachorros Um pitbull e um vira-lato Inclusive, mano Quem quiser fazer a boa aí Do dia dos pais Já me chama de cachorro É, mano Amanhã é meu dia O dia dos pais, pô Dois Meus filhos é Pô, meus filhos é meus amores Opa Eu quero Obrigado Tô aqui Tem um cara aqui na minha frente No 15 Tá na cara dele Eu tentei Mas não consegui Faltou sense Dei um peito nele Tem dois Três Me dropa esse de foda aí, mano Que se eu não acertar um capo agora Eu tenho alguma coisa errada Deitei um Deitei dois Opa, pô Ai, salvo Sassa Oxe, que foi isso, mano? Não, ainda tem condição não, meu time Bora, bora Ruxar Vem, vem, vem O cara Luteou aqui Pega o gelo Ai Nossa senhora, mano Deitei aí, viu, véi Eu tô vendo Salvar o Sassa Aqui, véi Tem treta Aqui, véi Comigo Tá aqui Trancado no gelo, véi Vamos quebrar ele Pulei Passou aqui Direita Tá correndo Subiu, véi Subiu Bora, bora Três, dois Vem Jogou granada Pulou de novo, véi Mas não Mas farpa Farpa, véi Farpa aqui Rapidinho Esse cara tá achando Que, mano Tá levando um Que eu salvar aqui O Sassa Essa missão Accepted Vai não Vai não Tá com nós Tá com Deus Tranquilo Não passa nada Tem luta aqui Só Não tá tão bom Eu não quero morrer Sacar Ai, Jesus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Feliz dia dos pais Pra nós amanhã Então, mano Também ter uma filha Uma gata Aí sim, hein, mano Uma coisa linda Eu queria criar uma gatinha, mano Só que Só que Meus cachorros Não iam deixar, tá ligado Eles não conseguem Se acostumar E lá na casa Da minha sogra Poxa, o cara Tá Que isso, véi Tá meio agressivo Lá tem uma gatinha Linda, mano Linda, 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 mano Ela é Ela é duas cores Tá ligado Eu tenho oito Oito gelo Duzentas estrelas Do Junior Valeu, Junior Tamo junto, meu lindão Maravilhoso Oi, quer o que? Alô Eu tô com oito só É quantos? Ah, não Bem queria Tá com Dropa, dropa 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 Ó, tá vindo aí Ó, o Ó pro coquinho Pra mim aí, mano Ó, meu Deus Aham Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Poxa, eu tô conseguindo Abrigo, pai Aí, ó Eu vi mesmo Cadê, 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 cadê Obrigado Tem não, Suelen Mandou mais 200 Que isso, Junior Caraca, o cara tá querendo me bater o véio, mano Tô chegando, véio, tô chegando Aonde? Passa cá, ó Ai, tem cara com o Sassá também Aonde? Matei aí, Sassá Metei um aqui no gelo vermelho Matei um Tem gelo azul também Tem um lá em cima Metei um lá em cima Dei aqui agora Foi direto Mano, eu tô muito bom, mano Hoje, velho Hoje eu tô meio bom, mano Hoje eu tô dando só na cara, galera Não tem condição não, irmão Pega aqui, véio Pega aqui, véio Dá uma pegada aqui, ó Ai, eu sou o Zona Tem cara direita Tô chegando, passei Tô contigo, tô contigo Pode avançar Bora, bora, bora Vamos pro roxadão O que é isso, Paulo? Aí dentro Ô, Júnior Cadê o Júnior? Maravilhoso Obrigado pelas estrelinhas aí, meu mano Tudo de bom, irmão Nunca falte nada Coisa linda Valeu, mano Ah, mano Não deu pra papar 31 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, socorro Tô sendo baleado Salvo, vai Salvo, vai Thanks Obrigado O cara atacou um lance aqui, moleque Derrubei Tem um aqui, ó Nesse skipinho, ó Oxi, como que tu caiu aí? Tem cara aí? Não, mas eu não tenho derrubado ele, não Ai, 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 ai Só tá É o último aí, ele Amassa ele, amassa ele, Safina Ele vai morrer pro gás Esse cara tá cheirando mods, mano Tomou, tomou Tomou, tomou Ai, careta Mais 200 estrelas do Júnior, mano Que isso, mano Não, calma aí, mano Deixa eu ver quantas estrelas esse cara já mandou, mano Cara, deixa eu ter que dar um beijo na boca dele, véi Nem tem condição não, mano Mano, maravilhoso Valeu, mano Deus abençoe, mano Galera, deixa o likezão aí, mano Mais um bui aí da equipe efeminada Deixa o likezão aí, galera Quem curtiu a live Ou quem curtiu a partida, mano Deixa um GG no chat Deixa eu pegar mais alguém aí Manda um ID aí, alguém, mano Eu vou adicionar outro aí de vocês Manda um ID aí, rapidão Cadê? Deixa eu ver Ai, bugou meu chat, mano Bugou, não tô vendo Alô Léo, caiu? Ih, caiu Poxa, meu chat caiu Fechou tudo aqui, mano Que isso? Que que é isso, mano? Não, na próxima Ah, mano Bugou tudo aqui, mano Valeu, Wilton Obrigado pelas estrelas, mano Galera, clica nas estrelinhas aí, mano O Júnior mandou mais 100 Mais 30 Que isso, irmão Quantas estrelas o Júnior já mandou hoje? Ai, cali Fica Caiu não? Tá parado Tá travado aqui, Léo Aí é dureza, irmão Galera, quase 2 mil likes Família Vamo que vamo, mano Eu confio nesses 2 mil likes Família Bora que bora, minha tropa Bora que bora Clica nas estrelinhas aí Bugou legal aqui, mano Ai, não tem opção, não Calma aí, galera Sua batalha Seu estilo Meu chat Meu chat travou, galera Calma aí, rapidão Calma aí Vamo cair aonde? Vamos ver mil? Vamo a área azul agora Ver se a briga vai ser boa Pra nós Calma aí, deixa eu abrir aqui o chat de novo Que tá dureza Calma aí, rapaz Passa, sense Vou passar, vou passar E aí, Douglas Fala, Daniel Beleza? Valeu, Thaísa Galera, quem tá na live pela primeira vez aí, ó Calmação 75 Não vai ter x-treino hoje? Hoje não, mano Hoje não vai ter, galera Hoje é folga de todo mundo O cara bugou paraquedas na direita Viu? Cuidado O lixo Vai dar merda isso aqui, mano Ai, meu Deus Ai, mano O cara tá baleando nós Passa, 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 passa O cara bugou paraquedas, mano Esse doente O cara cebou Ai, ai, ai Vai, eu já tenho Salvar a Safira aqui Ai, mano Ai, mano Que cara podre Lixo Véi Corre daí, mano Corre alguém daí, mano Me salva aí Que eu vou acabar com a raça desses caras, mano Na moral O boy foi mal Fui tentar salvar Mas bugou a loja, mano Meu Deus Digita F Fala, Bruno Os cara fica bugando Paraquedas, mano Os cara bugam o jogo E não toma ban, mano Isso que eu não consigo entender, irmão Eu tô de passarinho Eu tô de passarinho Meu passarinho Não, mano Meu passarinho é Meu passarinho é trem bala, parceiro Ai, não tem condição Ai, velho Tô valendo nada, mano Ó, chega O coração bateu do lado errado Ô, ô, Sassá Vai pra Vai pela Pela direita aí Fua, mano Tenta chegar lá e foge Tá ligado Sassá Ih, galera Não, mano Aí digita E aí, Júnior Maravilhoso Mais 200, mano Deus abençoe, mano Que nunca falte nada Pra você, irmão Voltou Voltou Sassá, escuta Vai, vai Tenta ir lá pra foge, mano Salvar aí Tu vai morrer Nunca falte nada, mano Pra você, irmão Deus abençoe muito, mano Muito Multiplique na sua vida aí Pelo seu fortalecimento No trabalho do pai, mano Tudo de bom, irmão Muito obrigado Caraca, mano Caraca, mano Digita F, galera O cara Scranzinou a gente Bugando paraquedas Os caras é muito lixo Que buga paraquedas Eu vou bugar paraquedas também, mano Na próxima Tô nem aí Nem saber, mano Vou começar a fazer esse bug também Só de ruim Tem, pô Você, mano Ó Você pula dali Tá ligado? Ali em central Mano Você chega lá em campsite, velho De central Chega lá em campsite Pro pulo Do bug É, é, mano Caraca Meu nariz tá só escorrendo Calma aí, galera Vou até mutar Júnior ainda virou o assinante da página Maravilhoso, mano Desejo tudo de bom, mano Muito obrigado mesmo, mano Tamo junto Papai do céu Abençoe, irmão Muito, muito obrigado, mano Pelo fortalecimento, mano Galera Quem acredita que o Sassá Vai fazer a boa E o milagre De salvar todos nós Amém? Vai, Sassá Vai, Sassá Vai, Sassá Vai, Sassá Magsete aí Pra te segurar o dedo Escransinando Ó, já tem moeda Vixe, o Sassá Deu uma teleportada aqui agora Dora, seu fraco Vem, X1 Seu boteco Me chama de fraco no X1 Vê se eu não acabo contigo, rapaz Tu não ganha o round de mim, irmão Seu ridículo Acabo com você, mano Tranquilo e calmo De olho fechado Jogo com uma mão aqui só E jogo com a outra aqui, ó Assim, ó Atrás da cabeça Júlio mandou mais 500 Que isso, mano Véi, uma Que isso, véi O cara quer bater o teu recorde, mano Tá faltando um e-mail ainda, mano Milagres acontecem, amém, mano Valeu, Alisson Tamo junto, mano Vai, Sassá Direto na loja agora Caralho Que isso, irmão Quase que eu vou dessa pra melhor, mano Me engasguei aqui com a saliva Aí não tem condição, não, irmão Aí É esses caras, mano Me irritando E aí, Taísa Boa noite, lindão É nóis Tamo junto Obrigado, Sassá Maravilhoso Deus lhe pague, mano Obrigado Tem um lootzinho aí pra nós? Opa Deve ser filho dele Não, mano Filho de quem? Será que o Júnior é meu pai, mano? Vai ter condicionado Eu não conheço meu pai, não, mano Meu pai me fez E foi comprar cigarro Ih, meu emulador Começou a dar lag, viu, mano Na próxima Eu vou ter que reiniciar Tá, Sassá Tem moeda aí? Eu tenho 100 já Eu tenho 100 também Tenho mais Eu consigo salvar o velho Vou salvar Bora ver esse X1 no mobile No mobile eu acabo contigo, mano No mobile, mano Eu bagaço tudo no meio Nunca perdi X1 no mobile, mano Pra ninguém Foi victo, mano No X1 no mobile Teu pai sou eu, rapá Tá repreendido, mano Se tu fosse meu pai Tu era feio assim Que nem tu Tô zoando, irmão Brincadeira, mano Brincadeira, hein, mano Leva pro coração, não O cara fica bolado Ai, cara Tá ligado Magrão Rapaz, tá difícil Essa vida aqui, viu, mano Tô sem nada Um gelo Nós ganhamos essa partida aqui É na base Da vontade mesmo Tem que ter isso, Sassá Pra nós Um gelinho Ai, humilde, mano Ó, que isso Valeu, valeu Não quero bater o recorde do véi, não Só fortalecendo Isso é maravilhoso, mano Quando você vir aqui em Natal Eu vou dar um beijo na sua boca, irmão Só um teste Só um teste Eu tô brincando, mano Brincadeira, mano Papo reto Só zoeira Só zoeira Deus abençoe, irmão É nóis, mano Vou ali pegar a mulher Senão eu fico na rua Vai lá, mano Vai lá Pega a mulher mesmo, mano Deixa a mulher vir sozinha, não Tá perigoso esse mudão aí Rapidão você vai lá e volta Vai lá, meu parceiro Vou estar aqui até mais Meia-noite Meia-noite eu paro pra comer Vou assistir uma série Vou dormir Amanhã Ver se eu faço live de manhã Aí eu vou visitar um amigo meu de novo Botar umas ideias na Na mesa Faz um pouco da rotina, né, mano Só live, só live, só live É, amanhã é domingo Tem cara aí, velho Tem cara aí, dois Dois, 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 velho Cuidado, tô aqui, tô aqui Deixa eu, velho Avança comigo, bora Tá botando dinheiro Vou fazer esse cara, velho Quebra eles Ai, socorro, mano Deu ruim Aproveitei mais um Ai, não contou meu capa Tá aqui outro Vindo salvar, vindo salvar Ai, sasá Ai, sasá Ai, sasá Ai, sasá Ai, não Ai, digita F, mano Galera, eu preciso reiniciar o emula, mano Rapidão, já volto Calma aí, calma aí Deixa eu reiniciar meu jogo aqui, galera Que tá travando, mano Rapidão, mano Ah, vou ali visitar o amigo, né Danadinha Não, que papo é esse, mano Eu vou passar na casa do parceiro de infância, mano E aí, Diego Sanches Digita F aí, Diego Não tem condição não, compadre Nós foi humilhado aqui agora, mano Pro Zezinho da padaria E o Joãozinho do açougue, mano Não tem condição nenhuma Tá tranquilo, mano Vambora Deixa eu só entrar aqui na conta de novo, galera Calma aí, minha troca Eu vou Vai lá, Adrian Boa noite, Davi Bora, Júnior A sense tá boa, né, mano Tá gostando da sense aí, parceiro? Tá boazinha, mano Tá dando pra Tá dando pro gasto, não tá, não? Tá Bora, bora Mano, eu vou jogar uma no suave O Júnior mandou mais 500 Valeu, Júnior Maravilhoso Tudo de bom, irmão Obrigado, mano Deus abençoe, cara Nunca falte nada, mano Papo reto, mano Nunca, nunca falte nada, pai Deus abençoe toda a vida, mano Muito obrigado Vambora Vou jogar uma no suave aqui, galera Tá me ouvindo aí, Safira? Alô Cadê o Sassá? Cadê o véio? Ih, o véio quitou, mano Chamei o Sassá, mano Falta só o véio Cadê Evelyn? Evelyn tá ali Ah, os caras não tão vindo mais, não Eu vou Eu vou Eu vou liberar o código aí, galera Pega o código de equipe aí, tropa 2806192 Só entrar aí, mano Deixa eu adicionar o Silva aqui 31074786 Vou adicionar, né, mano? Deixa eu adicionar a tua, irmão Posicionar a tua aí, cumpadre Tomei a menor Queria ser bom assim, hein? Ah, mano Isso daí é só treino O cara consegue De boa, de boa Você sai nóis, mano Porque o Nescau não joga mais o X-Train Porque ele não quer, mano Não quer mais jogar Entra aí, galera Uma vaga aí, mano 2806192 192, é 2806192 Aí, boa Boa, boa, boa Bora, bora, bora Rapaz, tá sendo bem mais legal jogar squad do que solo, mano Agora eu vou jogar um arma suave, galera Ver se vai ficar muito ruim Pra travar menos, mano Ver se trava menos Só o carro, mano A gente tá hoje A Sensei hoje Tá só capacete No meio da cara Olha lá Ave Maria, irmão Pulando e botando Fala, Mike Fala, Danny A cada voltou ao normal pro emulador? Não, mano É o Bypass É o Bypass, compadre Tá ligado? O Bypass que tá fazendo a boa O Bypass links aí Tá só na manha Rapaziada Vamo que vamo Deixa o likezão Vamo bater 2 mil Falta pouco Tem likezão A gente bate 2 mil, galera Bora, X1 Vale no 20 No Pix Bora, bora No final da live a gente vai Vou pular aqui É o que? Bora, bora Minha parceira A gente faz agora Na real faz no final da live Vou fazer 4 horinhas Aí no final Nós faz Uma sarinha valendo Pix Aí, galera Sarinha valendo Pix Tá ligado? E aí, menorzinho? Nossa, eu tô legal Não, dessa garganta Vamo aí Ah, tu queria Me roubar Ah, sai daqui Tu, véi Oxe, eu vou pegar nada Não Caraca, véi Mano, eu tô roxando aqui Troca Mano Olha isso Eu dei dois Tava no cara Tá aqui comigo Tá peloteando aí Do lado da casa Essa filha Ele tá sem arma de roxo Ele tá sem arma de roxo Ai, do Dresa Nossa, vacilei Morri pra um boteco, mano Ai, derrubou o trem O Tauri Meu Deus Boa Finaliza Ai, não, mano Bora, Bruno Ai, o Bruno Tá lá na Nossa senhora, mano Nossa, irmão Não é moral, culpado E aí, Bruno Ruxa aí, mano Não Eu liberaria em salvar Ou então vai salvar, mano Ele nem tá ouvindo Esse cachorro Eu vou quitar, mano Vou ficar telando isso não Não mesmo O que o cara tá camperando aí, pô? Boa, Bruno Liga o trem Ai, morreu F, 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 mano Agora desestabilizou, mano Vamos tentar mais uma Vamos tentar mais uma Vamos tentar mais uma Com esse squad aqui, galera Vamos tentar mais uma vez, mano Vai dar bom Hércules É aleatório? Não Não, é squad da galera da live Não é aleatório, não Eu vacilei, joguei mal também, mano Fui ruxar o cara do botão Se eu não tivesse ruxado de bocão Eu tinha Tinha ganhado Fazer 15 kills Eu faço um picks Opa, mano Eita Papo reto, mano Tá falando sério? Ó o véi 24 meses de apoio, mano Caraca, mano Ave Maria Bora, galera Bora, galera Quase 2 mil likes aí, mano Amanhã eu vou fazer uma live de manhã, mano Papo reto, mano Acordar cedo, galera Que amanhã o Magão tá on Scranze dando na rank Aquele que, velho Aquele jeitão Magão, sabia que você É o culpado Pela minha felicidade? Que que é isso, mano? Não para senão Que eu vou aí dar um beijo Na sua boca, Diego Sani Ai, cara Chega, mano Que eu dou uma pincelada, mano Vamos Vamos para a brotheragem Eu e tu, tu e eu Tem coragem não Tem coragem não De vir aqui em Natal, mano Para a gente tomar um banho Só de sunga Olha, ele mandou um pixel O Diego, quer ver? Que cara maravilhoso, mano Olha aí, irmão Que isso, cara Não é possível, mano Mandou um Pirecles Pirecles Ai, negocional Ai, mano Eu vou cair de fama Mas me ajuda, mano Por favor Não quero morrer Trilhares Deu bem Tô indo aí Deu bem Mais um aqui Bora, bora Ajuda o cara Ai, mano Eu pinei, velho Boa, Safira Ai, vem, Bruno Vem, Bruno Ajuda o cara Em nome do senhor Ai, meu Deus Ai, gostoso Valeu, Safira Meu irmão Pinei ela, cara Meu Deus Não tem condição É um filho da Xuxa mesmo Um cara desse, né, mano Manda, salve para minha namorada Ela está te assistindo O nome dela é Luana Francisca A gente faz um ano amanhã Valeu, Mike Um beijão para você, mano Um salvezão, Luana Parabéns aí para vocês, mano Muitos anos de felicidade Para o casal É nóis, vai Tamo junto Amanhã um ano de namoro Você já vai aonde, mano Dá um rolê com a gata, né, mano Naquele pique Coisarada Vai, vai lá para bater o rango Mulher tem que ir, mano Mulher tem que se alimentar Quando a mulher está alimentada Ela fica feliz, mano Deixa eu só dar uma luteada aqui Que eu estou sem nada, vai Não, meu, né Eu estou ferrado, mano Totalmente escranzinado Zero lute Não tem um colete Não tem um capa Não tem um gel Só o milho da paçoca Bora, bora Ah, já salvou, já Salvou Tem colete capa aí, não? Sobrando? Opa Calma aí que eu vou Colar aí, pivete Eu estou com quatro, mano Vai ser aí, tu Bora, bora para o ruchadão Que eu preciso fazer 15 kills Um homem de namoro Leva ela para comer um pastezinho Com caldo de cana É, 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 é Aquelas crocâncias, mano Só de leves Não precisa fazer muita coisa também, não, mano Se der para levar a mulher Na humildade Para comer o Pastezinho com caldo de cana Vai, mano Se der para levar ela Para comer um Um pratão de camarão Com coisa boa Também vai, mano Cadê o capa 2 No colete 2? Não achei, não Então vamos embora Vamos embora Vou jogar sem mesmo Olha o caminhado Ela é Mulher com fome Bota a gaia Que isso, mano E aí, Safira É verdade isso, mano? É o que? Mulher com fome Bota a gaia? Não Aí, ó Você tá falando besteira, irmão Tá falando besteira Vai parar aqui o da mulher aí, ó Aí, doido Tá para o mesmo Não fala é nada Condição não, compadre Agora se você recebe Planqueando direita Deitei o da árvore Deitei o da árvore Poxa, tem dois Metei mais um Só peito Dei Dei cinco peitos no cara, mano Me dá esse chip aí, ô Mal de cola Meu Deus Eu não tenho Eu quero o chip só Deitei, deitei o bacana Meu Deus 50 milhões de calpa E aí, vai Humilde, obrigado Caraca, dei só na cara dele, cara Você mora perto do motoca? Mora, mora, mora Perto do motoca Que isso? Sai desse meu time, mano Levou o loot todo Não, ainda tem condição não, mano Caraca, mano Que time é esse? Zé lutinho, mano Se fizer 30 kill Manda mil no pix Rapaz, eu bem queria conseguir Fazer 30 kill, mano Só se eu usasse hack Bora, galera Humilde Aí, ó Vou ganhar o pix da empresária De novo Se a gente fizer bui agora, irmão Só bora Amassa ele, mano Pula botando Ih Ele tá no paraquedas, não? Caiu, é Caiu aqui Caiu no SW Ah, não Ainda tem condição não Não, cumpadre Não, pode deixar Pode deixar, mano Pode deixar Dá licença Obrigado Dá licença, time Deitei Só não pode dar mente Ali é onde? Ali é onde? Ali não é carro, mano Só na cara, mano 5K, papo reto Irmão Só na cara, mano Só vermelho, irmão Tô falando pra tu, compadre Galera Foi ou não foi Só vermelho, galera Fala pra ele aí Irmão Nunca dei tanto capa Na vida como agora O cara entendeu nada Mano Jogar no suave É muito ruim, mano Na moral Caraca E aí, Laiane Boa noite, mano Beleza Salvezão E aí, Marcelo Eu sou de Natal, galera Da onde vocês são? Vocês são da onde aí? Do squad Vocês? É da onde? Tá, Irone São Paulo? Mano, tem muita gente Que é de São Paulo Que assiste a live, mano Quase todo mundo Na verdade Amanhã a gente vai quebrar a calma Amigo do medo É nóis, mano Caraca, tem 34 vivos e não tô vendo ninguém Eu matei só um, mano Eu matei só um, mano Sou da Paraíba Magão perna de gaça Mano, não vou nem mostrar minha perna aqui, mano Que tá muito grossa Bora, bora, bora Ruxar, bora Ruxar Vai embaixo? Bora embaixo Bora embaixo E aí, Denise O que é isso no seu ombro? Isso daqui foi um Foi um Meu nome Esqueci agora Ventosa Chama Ventosa Massa terapia Ó, tem um cara aqui Que é de Sorocaba também, ó Ih, rapaz Esse cara tá de moita dentro Aonde? Na guarita Dei capa nele Um tiro aqui, irmão Deitei Ai, ai, ai Ele me foi mal Eu não vi que tu caiu, parceiro Deitei o Filha da mãe da guarita Esse Desgramado Eu vou atravessar aqui, galera Me dá curva Em nome do senhor Deixa eu morrer nadando, não Isso é mortandela Mortandela aonde, mano? Olha esses caras Que é isso? Que é o colete do cara, mano Aí não tem condição, não Pega aqui o do cara aqui, ó Tem colete aqui pra tu, parceiro Tá não, tá miado não, pô Tá ligado, mano Aquelas crocâncias, irmão Da onde que eu vou atirar no colete, mano A gente tem condição, não Se não for no pé da orelha, eu nem atira Tá na guarita e tem outro aqui, ó O inimigo está encontrado O inimigo está encontrado O inimigo está encontrado O que você está fazendo, meu filho? De bal bal Rio Grande do Sul Boa noite, magão Tava mais de... Tava mais de três meses sem te assistir, mano Pô, louco, mano Que isso? Me abandonou? Não, não aconteceu, não, mano Aí eu tô valendo o que, mano? Nada Olha o cara caindo aí, galera Na tua esquerda aí, Taironi Lá do outro lado Lá nos barcos aí, mano Cuidado, cara, nos barcos Aqui, nesses barcos aqui, ó Olha lá ele passando Que isso, hein? Roubaram bonito aí, mano Caraca, três capas nesse cara Ele não caiu, mano Dei quatro capas, mano Ele não caiu Atira, atira Ó o cara aí na esquerda Na esquerda mesmo Tá aqui nessa casa, mano Salve, Pedro Salve, Daniel Ficou de BH Aí sim, mano BH Coisa boa Ó o Taironi Ruxadão Transinou o cara Bora, Bruno Deixa ele jogar Ele não joga pra cá Ê, Júlio Tava sem meu celular, meu mano Aí não tinha como É nó, Joel Tamo junto Vamos cuidar aí contigo? Tem cara aqui desse lado aqui, mano Eu vou matar aqui Tu consegue desenrolar aí? Boa Tem um cara aqui, ô, Bruno Praia do muro Dois Que isso Que isso Que isso Que isso Ih, essa feira caiu Que isso Pagam logo, logo Nós dois de Silguinho Natal Ai, pai Para Não tem coragem Não Tem cara aqui, Bruno Eu morri Tô indo, irmão Eu morri Tu morreu pro lugar, boy Boa, Bruno Vou ruxar Nossa, eu papei tudo aqui, mano Não sei, velho Tu viu isso? Tu viu? Oxe, que é isso? Que papo aqui O que, mano? Não tem condição não Mas foi sem querer, mano Agora, velho Joguei uma bomba congelante Matei tudo Ô, louco, mano Aí, galera Boyou picção de 100, mano Que isso, mano Agora eu vou ativar o leão aqui Vem, Tayroni Eu não consigo Ai, tomei Aceitei um Aceitei dois Dei um capa aqui Aceitei mais um O cara não quer cair Aceitei mais um Dá pra salvar? Ai, não Cadê o último? Que zoom, mano Tô nervoso, mano Tô nervoso, compadre Mano, meu coração Ah, o cara tá na Tá na guarita, mano Graças a Deus Ganhamos, tropa Ganhamos Ganhamos, GG Aqui é nosso Ai, Calica Ele tá, eu vi já Olha lá Ganha aqui, irmão Aqui não tem como perder, não Dá só na cara dele Quando eu descer ali Confio, não Já pensou Esse cara me caga um capa, mano Olha o bug do AC-80 Calma aí, deixa eu ver se eu consigo É, ele vai ter que vir ainda Tá contando o tiro Ai, meu Deus Se ele tivesse com aquela personagem nova Eu teria morrido Ô, vocês já viram essa personagem, mano? Meu irmão, eu vi um cara jogando com ela, mano É, é, eu vi Ai, meu Deus Caraca, meu coração parou, mano Quando esse cara me deixou com 60 de vida Me chama de cachorro, tropa Me chama de cachorro, mano Que foi buiazão, rapaziada Mano, o melhor do mundo, graças a Deus, pai Dois mil likezão Ô, louco Hoje bateu dois mil like na live Jogando ranqueada, mano Caraca Eita, amanhã é um bambam Vem, vem não, mano Tá arrepreendido Vou perder minha continha Manda uma ideia aí, galera Manda uma ideia aí Que eu vou adicionar mais um, mano Só bora, mano Quem tá curtindo a live Deixa o likezão Manda uma ideia aí, mano Alguém de Curitiba? Tem alguém aí de Curitiba, pai? Cadê? Manda uma ideia aí, galera Rapidão Deixa eu adicionar o Tairone aqui O Bruno Ah, ninguém mandou Valeu, Bruno É nóis Bruno Sampaio Tangulador Sim 35 Aqui eu vou adicionar Essa aí, área 35, 48 0, 3 2, 6, 1 Na próxima eu te adiciono, mano Qual é esse personagem? É o novo, pô É o novo personagem, mano O Matheus Souza de Manaus Curitiba O Matheus Ferreira Beleza, tá Ô, galera Manda o ID de vocês lá no meu Instagram, mano Arroba Magão FF, mano Tá ligado? Quem quiser mandar lá também Depois eu adiciono, mano Essa minha conta é nova, tá ligado? Tá travando Tá travando, galera Vai dar ruim Ai, meu Deus Vambora, mano Valeu, Cauã Valeu, Ronald Valeu, Valdir Valeu, Atena Valeu, Marcos Cláudio Iara Azael Diogo Obrigado pelo like aí de vocês, mano Tamo junto Os últimos vão deixar o likezão aí na live Maravilhosos Tamo junto, mano Muito obrigado Muito, 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 muito obrigado, amigos Amigos, obrigado pelo like, amigos Bacanas Obrigado Obrigado Ai, Calica Tá ligado, Wilma Grom Ai, Calica Tá um forte, galera Valeu, Leandro Valeu, boy Você tá no suave? Tô, tô, mano Tá travando Eu vou bugar o paraquedas, galera Calma aí Rapidão Deixa eu fazer o bug aqui Calma aí Valeu, mano Obrigado pelo pix, Adriano É nóis, mano Mandou o pixão lá pra nóis Humilde, mano Calma aí Deixa eu bugar o paraquedas aqui, galera E esse N Fala comigo Jogado MP Beleza Bugou? Bugou, né? Alô Alô? Alô? Ai, Bruno Deixou uma arma pra mim, Bruno Pelo amor de Deus Obrigado Pode na esquerda? Ou na direita? Direita, direita, direita Cuidado Meu Deus Tô, que foda Boa, garoto Finaliza Que isso Tô indo Aqui, ó Eu sou de Natal Liguei lá no Insta Valeu Tô vendo ninguém, troca Hoje tem costa Tem costa Caramba, mano Salvou no grito agora, irmão Vou jogar MP A menina A menina Pediu pro jogar MP Tem babó aqui, compadre Caralho Caralho A dureza Essa tosse, viu, mano Na rank Magão não quer saber Do coquinho Mano Papo reto, viu, Johnny Na rank Eu nem tô querendo saber Do coquinho Salve, Brené É nóis Seja bem-vindo, mano É um chique 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 Ó o cara Descendo Ai Aham Acabei de ver Tem outro Lutei lá em cima Ô, eu vou Tem que querer Acabar aqui, eu acho Deixa eu ver Ô, tomei na aí, Bruno Boa, Bruno Lutei o bacana aqui Tem um padrão aqui, viu, galera Na garagem Pode pegar aqui, irmão Quer pegar? Quer pegar aqui, mano? Pega aí, pega aí, pega aí Na rank tem que arrumar uma armadura pro peito Mano, mas tem cara que dá capa, tá, cara Vai se confiando que os caras é ruim Menos uma conta ao vivo Que é isso, não Não zica, não, mano Na moral Tô com medo de tomar ban Não vai, não Salve pra Eita Manda essa mensagem de novo Que eu não vi, mano Fala, Magão Você não volta mais com a tela grande de novo? Cara É porque, mano A tela grande A recomendação cai, mano Tá ligado? A tela pequena Ajuda na recomendação O Facebook Entrega mais a live, mano Tá ligado? Uma telinha pequena É basicamente isso, irmão Por isso que eu tô fazendo A live com essa telinha Onde que tá o umpador? Na garagem aí, velho Meu irmão Tem um cara salvando lá E no vermel Olha lá Tem um cara salvando aí No vermel É no vermel Porra, que muriçoca chata, mano Caraca, velho Que muriçoca? É um mosquito É, pô Nós é nordestino Ele fala muriçoca Muriçoca Aqui no nordeste é muriçoca Chama o muriçoca, pô Mano O bacana tá aqui escondido, mano Tô rushando eles tudo aqui, velho Se eu morrer Me, me, me Ai, mano Morri Vou acabar com esse cara, mano Ai, seu doente Ridículo O teco da Garena Determinado Tá quente aí? Mano Digamos que não Não, muito Tem cara aqui, viu, galera Do outro lado Foi no rushalá Pode vir, mano Que Demorar muito Vocês ficam sem kill Que eu vou fazer, mano Trinta kill aqui agora, mano É a meta Aqui, ó Vou Ah, não tô vendo Correto, mano Vou acabar Eu tô quase sem esse hoje, irmão Olha, eu tô vendo dois aqui Passou Dois na loja Dois na loja aqui comigo Na No 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 coisa aqui, tá ligado No negócio 31 Tem um Tem um Tem um cara vindo aqui, Bruno Na minha frente aqui, ó 50 capa Tem outro aqui na madeira Aqui na direita, viu Ah, eu vou correr daqui, Bruno Ai, meu Deus Tocou, velho Ai, Rafael, mano Ô, Bruno Tem Tem moeda no meu loot, mano Me salva aí não, Milda Você é maravilhoso, mano Só não me lutinha Deixa meu loot aí Vai lá, por favor Deixa meu loot aí O cara tá O cara tá aqui, ó Vou marcar pra tu, ó Ele tá por aqui, ó Na Na esquerda Cheguei Joga quanto tempo? Eu jogo a Vai fazer 4 anos Tá aí, Bruno Na Na Onda Eu te mostrei aí, ó Tá indo de bocão pra tu, mano Ai, não acredito Que esse cara vai sair vivo Tô ralando, Bruno Tô ralando, tô ralando Magão, tem umas coisas que só eu consigo Não, Milda O que foi, Diego? Ê, Cresce Tá jogando bem, Magão Aprendeu com o Jota Ah, não Tô chegando, compadre Aprendeu com o Jota Aprendeu com o Jota Aprendeu com o Jota Mano, tô legal não Dessa garganta, viu, irmão Galera, se eu morrer, mano Se lembre de mim, mano Pra porra Nunca esqueça a lenda Tá, onde? 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 Aonde, pivete? Mano, só na cara, mano MPzinha do pai Agressiva Mano, eu Pega aqui mais um Passa um cara na tirolesa Viu, galera? Pegou o gelo? Peguei Pô André, eu peço a 1 1,5 Caraca, tem 26 caras vivos Olha lá, o cara lá no bolso Essa filha Aprendeu 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 Joga, joga, joga Aprendeu 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 Tem um cara muito esquerdo Boa, boa Aprendeu Vou Quando você for morrer, me dá a sua conta. Ô, louco, mano. Caralho, olha esses caras, mano. Não valeu, irmão. Esse daí é um fã, mano. O cara desse é um fã. Proporcional. Tá tendo muita trocação aqui no celeiro, tropa. Nossa senhora. Mano, o coco tá seco aqui no celeiro, cumpade. Ai, meu Deus, o cara me roubou. Mano, morri na minha própria mina. Subiu o celeiro, subiu o celeiro. Dá um tiro. Ficapa. Nossa, palpou, mano. Não, não. Não. Caralho. Cara, vem não de carro aí, das costas. Ah, não, Bruno. Ah, não, Bruno. Dureza, mano. Não, não me atiu. Tô chegando, time, tô chegando. Cadê? Passa cá, ó. Oh, tô com 3.600 moedas apenas, tá? Eu tô com 7.000. Ah, porra. E a roleta o resto da vida. Vai ter vaga? Vai, vai, vai. Vim pela igreja VIP. Mano, esses caras é mandado, mano. Olha lá. Com 18, papai. Não, obrigado. Eu tô com um aqui só, mano. Duas, na verdade. Cara ali lá no SE. Ó, o Bruno. Tá com a Sense, mano. Que isso? Tem cara pra ir, ó. Tô vendo um gelo, um monte de gelo aí. Ah, e como que eu errei esse tiro, mano? Tem um cara aqui na casa... Na casa aí, ó. Casa aí, bai. Marcado no... Defeito nele. Cara do paraquedas aí na outra casa. Dá pra salvar? Finalizei teu aqui, ó. Lá na pedra. Que... Que isso? Matei mais um aqui. Só tem um na pista, ó. Tem que jogar assim no treinamento. Ave Maria. Tá ligado. Poxa, acabou minhas balas. Aê, boa. Boia. Yeah, boia, minha rapazinha. Deixa o like. Bora, bora. Batei dois mil e quinhentos, galera. GG, mano. GG, exata. Esse squad tá meio bom, mano. Meio agressivo esse squad. Vamos, velho. Ai, calica. Vou pegar mestre assim, mano. Ó lá. Sete, vinte e uma, vinte e seis, vinte e sete kills, mano. A Safira agora fez só uma kill. Coitado, mano. Eita, teve mais um piczão do Diego Sanche, mano. Mandou cinquentão. Valeu, Diego. Maravilhoso. Oi, alô. Deixa eu adicionar mais um aqui. Vou adicionar o BPJVzinho aí, ó. Deu convite pro parceiro. Valeu, Diego. Obrigado pelo pics, mano. Valeu também. Luciene Gomes. Mandou três centavos no pics. É nóis. Valeu. Vamos ver. Magão, se a câmera aparecer, mais cinquenta no pics. Ai, não, mano. Marca a câmera aí, nome de Diego. Vou pegar o ID do Denilson. Dezessete, noventa, treinta e três. Nove, quatro, nove, três. Vou adicionar a tua aí na próxima. Valeu, mano. E aí, Juninho e Silva. Maravilhoso. Tamo junto. Salve, Yara. Boa noite. O pai do seu nenê morreu? O quê? Entendi, foi nada. Tô bora, tô bora. E essa área azul ali, mano? Será que nós dominamos ou não? Bora aqui, bora. E aí, Rafael. Seja bem-vindo. Vai dar bom, mano. Confia. Confia que na raiva tudo morreu. Mano, tá legal não essa tosse, irmão. Tô ficando preocupado. E o pior... Calma aí, tá muito baixa a voz de vocês, galera. Rapidão. Deixa só nós cair no chão que eu escuto melhor. Correto. Me chama de cachorro? O placar de estreia eu tenho que ver quanto tá, mano. Não lembro. A voz de vocês quando tá no avião assim fica muito baixa, galera. No squad, não é isso? Achei que ia vir uns dez. O cara tá freio. Faz um chá de cidreira com mel e limão que essa tosse vai embora. Valeu, Sene, pela dica, mano. Eu tenho que comprar esse chá, tá ligado? Aqui não tem nenhum. Tem um bacana aqui já. Realizei. Poxa, eu tentando atirar na safira, mano. Meu Deus. Irmão, tu ia ter tomado uns satis aqui, safira. Na moral, muito lindo, filho. Acabar contigo aqui, bora. Olha o cara chegando aí, embolado. Isso. Tem dois peitão aqui no batalho. Poxa, não contou meu capa, não. Bora, 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 bora. Bora fazer o luto que nós vai jogar outro ruxadão aqui, mano. Tem barretão aqui, ó. Nessa casa, se alguém gostar. Ai, calica. E aí, John? Maravilhoso. Fiz isso com o do Karma. Tirei no amigo. Rapaz, o do Karma nem apareceu hoje. Maravilhoso, mano. Deve estar na gandaia. Valendo é nada para o meu sapoia. Comprar aqui um... Alguém quer moeda? Tem 200 sobrando. Dropei aqui, safira. Agora, ok. Vambora. Tá jogando o X-Trainer? Tô não, Juninho. Não teve vídeo de X-Trainer hoje, não, mano. Hoje foi folga da galera. X-Trainer é só de segunda, sexta. Aí, sábado, todo mundo folga. E, domingo, todo mundo joga. Oxe, tem um cara aí, né? Tô aqui, Bruno. Fá, 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 esse cara. Fá, 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 ele. Oxe, eu tô pegando os kit e tudo. Foi, mano. É coleta automática, mano. Ih, seu cansado. Vem cá, vem cá, Taylion. Pega teu kit aqui, ó. Tropei. Aí tem condição não, mano. O cara dropando os kits e não é praça na mão. Aí, dureza. Emulador fora. Fora tua irmã, aquela noiada. Ó o cara descendo aqui do morrão. Caramba, um tiro, mano. Enfimado. Aí, tu papou, mano. Ah, mano. Aí não tem condição, não. Que isso, cumpadre, olha isso, irmão. Aí, enfraqueceu legal, mano. Meu irmão, deixei o cara um tiro. Foi lá e pegou. Minha DD, beleza, ô. Manda no Insta, mano. Magão. Salve, Magão. Milagre, você está jogando hoje. Eu vou acompanhar as suas vitórias hoje, meu parceiro. Valeu, Iron. E aí... Ô, Iron, é teu aniversário hoje, né, mano? O Rafael falou, mano. Caraca, boy. É ou não é, mano? É teu aniversário hoje, né, pivete? Me chama de cachorro. Oi, oi. Eu estava com o Rafael até agora. Ele falou que eu aprendi a jogar com ele. Ah, não. Esse Rafael está levando um, meu irmão. Estou chegando, estou chegando, compadre. Bora, Iron. Entra aí, mano. Dei na cara de um. Segura a onda. Nossa, eu deixei o cara demente aqui. Certeza, mano. Ei, maldico... Ei, não tem noção não, compadre. Aí, ó. O cara meteu a mão no loot do homem, mano. Não estou valendo nada. Aí, do ureiro. É sim, meu parceiro. Valeu, Iron, mano. Quero ver todo mundo aí na live, mano. Na humilda. Galera, digita parabéns, Iron Caneco de Cebola, mano. Irmão, parabéns, mano. Tudo de bom na sua vida, boy. Nunca falte nada, mano. Que você realize todos os seus sonhos. Que você conquiste todos os seus objetivos. Que você tenha, mano... Sempre, mano... Força de vontade. Sempre acorde disposto a correr atrás do que você deseja, mano. Tudo de bom na sua vida. Deus abençoe, mano. Maravilhoso. Vou lhe dar um presente, mano. Vou mandar a foto do T-Rex pra você, compadre. Só que é seu aniversário, tá ligado, mano? Na brotherage. Digita aí, galera. Parabéns, Iron, mano. Parabéns, Iron. Manda parabéns pro parceiro aí, galera. Vocês descuadam? Ah, humilde... Até aumentar aqui o volume do som. Manda parabéns pro parceiro aí, na humildade. A gente? É. Como é o nome? Iron. Parabéns, Iron. Tudo de bom na sua vida, boy. Humilde, humilde. Não, mano. Humilde vocês. Humilde, mano. Aí, é nóis. Aí dentro, lá. Vamos marcar esse forró do Dago lá, irmão. Pra nós tirar onda naquele jeitão. Grafitão e coisa arada. Parabéns, Iron. Caneco de cebola. Olha os caras, mano. Os caras confundindo as coisas. O cara aqui, galera. Deve ter uns 49. Iron tá... Ai, meu Deus. O cara é bom. Socorro o tropa. Ai, papo reto. Tô falecendo. Tem dois. Quantos anos, Iron? O que tu tá fazendo, mano? Olha o cara bugando o pixel. Ai, seu ridículo. Tá aqui fora ele, ó. O tiro. Bruno deitou um. Tem um cara direita. Aí, mano. O que... O cara atrás da árvore, galera. Lá no... Até aí, Safira. Tá comigo. Deitei. Mano, eu dei um tiro de 80, né? Vai finalizar, não. Finalizar, não, parceiro. Ai, meu Deus. Socorro. Tem um cara querendo me agredir aqui, tropa. Um tiro no carro. Boa. Vou curar o Bruno. Eita porra, perdi meu colete. Ai, meu Deus. Socorro. Que isso, mano. Eu tava com pistola de cura, compadre. Ave Maria. 37, mano. Caraca. Esse homem tem cara de 18, mano. Esse homem tá com cara de 18. Não. Ah, é com cara de 19, na real, mano. Ele deixou um colete pra mim aí na humildade, minha tropa. Valeu. Nossa, nem colete tem, mano. Caraca, irmão. Fui curar o cara. Ataquei o mini lança. Quase que eu faleço, mano. É dureza, cara. Não tem condição, não. Eu acho que de carapina eu dou mais capa. Ai, que isso, mano. Gêlinho aqui na miúda. Alguém quer colete 4 aí, tropa? Colete 4 ali por 3. Conta ali na... Aqui, ó. Na caixinha. Valeu? Vambora, vambora. Galera, deixa o likezão. Bater 2.300. Tô chegando aí, irmão. Quantos? Tô brotando. Cai não. 37 que ele lembra. Ave Maria. Vou pegar ele por trás. Ai, gostoso. Saiu de atrás do gelo. Peguei Skyler. Só peito. Morreu, morreu. Não tem mais, então tem mais. Eu acho que deve ter pegado o que direito. Vou pegar o que direito. Tô indo contigo. Ai, não vai pra lá não. Bora pra cá lá. Que isso, rapaz? O Santiago. As ideias, mano. Aí, olha. Aqui, ó. Comigo mesmo. Comigo mesmo. Tô chegando. Tá, aí, mano. Quantos? 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 Deitei um, deitei um. Tô ruxando. Ai, ai. Gelo em mim. Tem um na pedra. Ai. Lá na pedra. Lá na esquerda. Lá na esquerda. Cuidado. Ai, meu Deus. Ai, recurso. Ai, gelo. Ai, meu Deus. Ai, não, mano. Bruno, em nome do Senhor. Salvo o bonde. Caralho, mano. Compro radura. 3x3. Correto, mano. Fufu, mano. Não vai ter como... Eu vou cair no meu loot, mano. Confio, não. Não vou cair no meu loot, não. Vou cair na árvore aqui, mano. Eita, deixou. Ai, cara. Cara negado não, parceiro. Tá ligado? Pio danado. Sério? Deixe de guerra, mãe. Tá tomando bala, é ele, o Bruno? Não. Não, ok. Mano, eu deixei um cara um tiro nesse gelo rosa aí, irmão. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Meu irmão, tu tem aí, parceiro? É... Valeu, valeu, valeu. Bora, 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 irmão. Bora, bora. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar Brasil. Eu não acredito nesse buiá aí, no milagre que os... Mano, vamos, Bruno. Bora. Humilde, humilde. Correu o quê, boy? Olha a calma aí errada. Tá vendo você, mano? Já tá aqui, irmão. Tomou só ali uma... Bruno, tem cara aqui na minha frente, mano. Vambora. Tem pistola de cura, qualquer coisa. Ah, o cara tirou a cabeça bem na hora. Tá aqui, ó. Correu. Opa, pão aqui. Opa, fei. Nossa, só bugadão de mira. Tá tomando o da esquerda? Tá da ponta. Deitei. Tem cara aqui, Bruno. Enquanto aqui, Bruno. Enquanto aqui, Bruno. Pega aqui, Bruno. Dropei dois. Deitei um. Só peito. Realizei. Tem uma aqui, ó. Que isso? A mira no meio da cara, cumpade. Olha o cara de baixo também. Vou pegar a costa de vocês. Ah, mano. Esse cara tá levando uma. Ai, deitei. Nossa, que bala. Lute esses caras aqui, mano. Rapidão, que eu tô com o colete só o coco. Ai, o cara não tinha nada. É um chifrudo mesmo. Tem debaixo da ponta aqui? Nossa senhora. Me chama de cachorro. Já pode farpar, mano. Essa é nossa, irmão. Caraca, tem 34 caras me telando. É certeza que eu vou tomar bar, mano. Confia na granada? Pô, Bruno. Acertei uma nele. Mano, vocês tão vendo a cabeça do cara? Ai. Que isso? Que cara agressivo. Tá ligado, é o gostoso. Aí, Diego Santos. Essa foi pra você e o Iron aí, mano. Maravilhoso. Me chama de cachorro, mano. Melhor do mundo. Graças a Deus, pai. Bora, bora aqui, bora. Se der buia, vira apoiador. Opa! Mais um apoiador pra... Opa! Que que é? Obrigado, obrigado, obrigado. GG, mano. GG. Squadzão já. Quatro buias seguidos, né? Já pode botar esse squad aqui no X-Trainer que nós dá cinco buias, mano. Ó. Um, dois, três buias seguidos já do time do... Do magão. Deixa eu adicionar o parceiro aí que pediu, mano. Deixa eu adicionar aqui, ó. Deixa eu ver quem vai ser esse que vou adicionar. Gugu. Magão, tu é de Natal? Eu sou o Pão de Natal. E aí, Beca? Maravilhosa. Ó o Ban, mano. Não, mano. Que isso, galera? Ban, não. Vou virar apoiador agora, meu parceiro. Aí, não, mano. Eu vou lá, mano. Lá na loja. Dá um abraço por trás. Salve pra Quixada C.E. Só capa de qualidade. A Jotinha virou muriçoca. Tá lixo... Epa, que isso, mano? Rapaz, Maria, Diego. Me chama de cachorro. É nóis, meu cearense. Dá cabeça arretada. Magão, você joga muito, só tem medo do elo. Que isso? Eu não tenho medo do elo, não, mano. Nós quebra a caldeira amanhã, se você quiser, dez vezes, mano. Porra, que medo do elo. Tinha um Magão FF na partida. Era meu fã, mano. Passeio. É nóis, Jota. Eu não vi, não. É isso, mano. Meu irmão, só cai pro Lugatório agora, hein? Que danada é isso, mano? Eu vou bugar um paraquedas aqui agora, pai. Boa noite, Isidório. Fala com a lenda. Ela virou freguês no Magão. Ela é meu pato, tropa. Ela é meu pato. Acabo com ela, mano. Amanhã eu vou bagaçar eles, mano. Tá, Magão. Sai aqui. Fiquei 30 minutos sem assistir. Que salvezão, mano. E aquele salve pra agência de turismo, de passeios. Ah, tudo que é... Aí, aí, mano. Olha esses caras, mano. Os caras querem... Deixa eu bugar o paraquedas aqui, galera. Os caras querem... A agência de passeios aqui, galera. De turismo é Rolling Tour, mano. Rolling Tour. Tá ligado? Rolling Tour é a agência de turismo aqui de Natal, mano. Que a gente tá no projetinho Rolling Tour. Quem quiser ir, mano. Só entrar em... Só entrar em contato. Deu bom? Deu bom o bug? Caraca, Bruno. Tu vai ser o cara que vai fazer o bug na próxima vez, compadre. Ainda tem condição, não. Ele já tá por 3 ali, já. Ei, sérião? Puta, ele... Olha lá onde ele tá ainda. Loteou lá, só assim, já. Que isso, irmão? Esse cara tá escranzinado, compadre. Aí não bug o paraquedas, não. Essa criatura, mano. Eu tô sem arma, mano. Obrigado. Valeu, Iron. Obrigado pelo apoio, irmão. Nunca falte nada, pai. Tamo junto, mano. Muito obrigado, paisão. É nóis, mano. Beleza. Se você tivesse me falado, eu tinha ido lá e ir, mano. Comer um bolo aí, irmão. Não botei fé que o base de Siriguela ia no rolê com você, mano. Ontem eu fui lá na casa dele, pô. Fui lá na casa dele. Fiquei conversando lá um pedaço. Aí depois eu fui deixar ele lá na casa da mãe dele. Amanhã a gente vai no rolê, mano. Amanhã a gente vai na praia, eu acho. Só trocar ideia, tá ligado? Só ficar de boa. Vou pegar um bronze, mano. Vou chegar com bronzeado. Fica gostoso. Colocar uma marquinha em dia, né? Tá ligado. Galas que eu não cansa com o pai. Botar um fio dentro de talzão. Só um teste, mano. Papel aí. Eu quero, eu quero. Eu quero. Não, não. Eu quero, eu quero, eu quero. Obrigado. Pode dar pra magão. Vai me dar, mano? Pode dar, pode dar pra magão. E aí, que papo é esse, irmão? Se dá pro magão aí, eu como, mano. Era só um teste, mano. Calma aí, calma aí, mano. Tava só testando, mano. Oxi, mano. Tu é, irmão. Oxi, esses caras, pode dar pro magão aí, troca. Não tem condição, não, mano. O cara até ficou nervoso com o homem. Era só um teste, mano. Era só um teste. Pegou, tava aqui, é? Peguei, peguei. Vambora, vambora, mano. Pro ruchadão insano. Pega aqui, ó. 300 moedas. Comprar lá. Vai pegar essa moeda aqui, ó. Vambora, vambora. Eu tenho sete, irmão. Eu comprei, vói. Que eu tô rico e bem novinho. Meio ditado. Pode dropar. Mano, eu tô na loja ainda, véi. Jogando. Oxi. Aí não tem condição, não. Meia-noite já. Né? Meia-noite não. Falta pouco. Ah, aqui. Aí é uma hora menos, né? Manaus. Manaus é dez horas ainda. De boa, tá de boa. Você venceu a partida, vou mandar o Pix. Oxi, aí humilde, mano. Tamo junto, pai. Ai, coisa linda, coisa arada, compadre. Só bora, galera. Só bora. Ai, calica. Mano, quantos likes nós bateu hoje? Poxa, meu. Olha aí, quase dois mil e trezentos. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui. Pior que eu não. Tô zero chip, irmão. Ai, mano. Travou aqui o... Aí, voltou. Quero saber mais de live... De elo... E de jota, não. Aqui tem mais humildade. Com o neco de BMW. Que isso, mano? Eeeh, Safira. Meu Deus, mano. Meu Deus, ela, mano. Não é possível, mano. Ela morreu e... Aí, ó. Zé lutinha. Eu tenho trezentas moedas só, mano. Alguém tem cem moedas aí pra salvar? Trapa aí, trapa aí. Ei, irmão. Porreto, mano. O Bruno tá trolando, cumpadre. Ô, Diego. Mas os caras é humilde também, mano. O Jota e o Elo, eles são humildes, mano. Pra porra, eu sou amigo dos caras, mano. Nós só te xinga, mas nós é tudo amigo, tá ligado? É. É só zoeira, pô. Os caras fazem só a puleiragem mesmo. Essa agência de turismo de vocês aí deve ser o quê? Deve ser a que faz a linha... Linha pra o quê, homem? Linha pra joar e tupir, né? Aí leva ferro até em joar ou até em tupir. E tem um cara aqui. Não, essa daí é antiga, viu, irmão? Ah, deitei outro. Correu foi muito bacana, feio. Essa daí, mano. Pô, Bruno, deitou um. Nossa senhora, mano. Com todo respeito, eu obliterei esse cara, mano. Torei ele em dois. E aí, Dai? Cabeça de girafales. Minha parceira baiana, mano. Qualquer dia desses eu vou colar lá na Bahia com o meu alagosto, mano. Tá ligado. Vocês gostam de alagosto ou não? Ei, tu é doido aí, mano. A Dai esses dias ligou pra mim. Quando eu fui ver, só na alagostinha, mano. Falei, ai, calico. Aí não tá escranze em nada, não. É... Mano, é muito bom, mano. Eu comi uma vez aí. Nossa. O filho tá dodói. Melhoras pro seu filhinho, mano. Lagosta é da família do camarão. É isso. Oxi, né? Aqui não que eu, mim. Tu é doido, é? É bom, parceiro. É bom, mano. Confia, mano. Nossa, que horrível, cara. Tá porreto, mano. O bagosto de camarão é a melhor coisa do mundo, mano. Ela é carne branca, não é? É, é. Eu não posso nem comer camarão, véi. Tu tem alergia, hein? Então você não vai comer, então você não pode. Ah, não. Ainda é em condição, não. Oh! Caralho! Ele jurou que ia finalizar tu, ó. Ai, meu Deus. Ah, os caras estão me agredindo aqui, mano. Esse cara aqui foi obliterado, mano. Mano, esse cara tá um tiro. Ah, ele vai se trancar, o boteco. Oh, meu Deus. Oxe, eu tô com três kills, mano. Tô como linguiça, magão? Como mesmo, mano? Mas deu um pix, magão. Mas não é muito, mas é o que eu tenho hoje. Que isso, boy? Você é um aniversariante. Eu tenho que fazer um pix pra você, meu parceiro. Ave Maria, mano. Tamo junto, ó. É nóis, mano. Maravilhoso. Obrigadão, mano. Depois eu vou passar lá, mano. Dar uma pincelada lá, mano. Lá no alecrim, lá. Pra dar um abraço por trás. Até um feijão a lenha vai comer. E aí, coisa linda. Quer o quê? Quer o quê? Alô? Mano, tem alguém batendo o katana. É vocês? Linguiça. Linguiça é bom. É, mano. Linguiça de frango é bom, mano. É melhor que tem. Ai, mano. Fala sério que esses caras ainda... 31. Ah, eu tô tomando muita bala aqui, mano. Ai, que ódio desses caras de moto, mano. Agora você morre, seu imundo. Boa, boa, boa. Tem um cara aqui comigo. Eu tô rushando ele. Ai, a mira grudou no pé. Tá correndo. Eu tenho moeda, mano. Eu tenho 3.700 pra salvar. Pega aqui, Bruno. Salva ele, Bruno. Salva o cara aí, mano. Bruno, eu joguei as moedas ali, irmão. Cadê o cara que tá atirando em tu? Morreu. Nossa. Um pato só. Tu pegou as moedas aí, Bruno? Dá pra salvar aí? Não, matei não. Ai, meu Deus. Toma, na cara. Seu ridículo. Ai, magão. Ai, não, magão. Quem gosta de abraço por trás é Rafael, meu parceiro. Rafael gosta, mano. Que isso, mano? Caraca, essa granada de gelo aí, compadre. Quase mata o pai, mano. Dureza. Ai. Tem aonde? Tem cara em cima da casa aqui. Esse é um bacana aí. Nossa, só peito. O último tá aqui na casa aqui comigo, mano. Um tiro. Aí, não papadinho, não, menino. Ó, o Bell no drop. Papo reto, mano. Apareceu, né, velho? Bora, galera. Quem gostou da partida? GG. Mais um buiazão insano, velho. GG, mano. O cara que jogou a granada de gelo foi o mesmo que você curou ele com mini lança. Ave Maria. Nossa, agora a gente ficou falido de kill, mano. GG, mano. Ranqueadazinha aí só pra passar raiva mesmo. Coisa linda, coisa arada, tropa. Valeu, Júnior Nunes, meu empresário maravilhoso. Obrigado aí pelas estrelinhas, Núlidão. Bom, aquele abraço, hein, mano. Humildo, mano. Olha esse Júnior hoje. Ele já mandou mais de não sei quantas mil estrelinhas. Deixa eu ver aqui quantas estrelinhas o Júnior mandou, mano. Mano, o Júnior mandou aí papo de porra. Caraca, papai. Deixa eu ver aqui, mano. Ó, hoje eu ganhei... Cadê as estrelas? Eu não tô conseguindo ver as estrelinhas que eu ganhei hoje, mano. Mas foi muita, mano. E aí, muita estrelinha, papai. Moleque, bagaçou nas estrelinhas hoje o Júnior. Valeu, Júnior. É nóis, mano. Deus abençoe, cara. Tudo de bom, mano. E eu nem ia fazer live hoje, mano. Graças a Deus que deu tudo bom, mano. Deu tudo certo. Que é isso, Dani? Fala, Fábio. Valeu, Júnior. Até amanhã, irmão. Bom descanso. Ótimo final de semana pra você e sua família, mano. É nóis. 2.169 estrelas. Ave Maria, mano. 2.169 misericórdia. Coisa linda, coisa rada, mano. O cara desse é maravilhoso. Magão, amanhã vai ficar de fio dental. Deixar a marquinha em dias igual o Jota. Bomba de cavalo. Aí dentro. As ideias desses caras, mano. Não, irmão. Não usa o fio dental, não, compadre. Vai porra. E esse aí. Fala, Ricardo. Beleza? Valeu, valeu. Bom descanso. Ótimo final de semana, irmão. Meus parabéns de novo aí. Tudo de bom na sua vida, hein, meu lindão. É nóis, pai. Até a próxima. Mano, os caras falam em fio dental. Os caras ficam tudo... É, mano. Ai, meu Deus. O cara me valeu. Socorro. Em nome. Nossa, só peito, mano. Ai, ai, ai. Corri. Mano, em nome do senhor, mano. Alguém tem um kit aí, cara? Mano, tá tendo bala de todo canto aqui, compadre. Eu vou pegar o carro aqui, mano. O cara lá no morro. Tem um cara aqui também. Eu vou pular nele. Mas eu deitei um aqui na garagem. Eu vou pegar o do morro, calma aí. Eu vou pegar o do morro, calma aí. Mas tem que pegar o do morro. Aí sim. Ah, não. Esse filho da xuxa, mano. Meu irmão, compadre. Aí tem um doente lá em cima Deixa, deixa, deixa aqui Tá aí, Bruno, por favor Ah, tu também tá Meteu lá embaixo Mano, se esse cara não for finalizado Eu vou ficar triste, mano Eu tenho zero moedas Caraca, tá ferrado essa partida, mano Tá gerando vaga Mano, eu tô jogando um fixo aqui com essa galera aqui, troca Aqui tinha cara ainda pro outro lado, velho Aqui, mano E agora, vocês querem que eu desça ou não? Ô, Bruno, dá pra tu ir tentar pegar meu loot e achar a moeda? Calma aí que eu vou com ela, hein? Não sei, na verdade Fala, Daniel Ai, mano Ai, mano Que cara doente Lixo, imundo Pedaço de estrume, mano Bruno, é agora, Bruno Brilha Ai, morreu, Bruno Um tiro Pula nele Ai Isso, esse cara não morre, irmão Caraca, compadre Dureza, mano Que história é essa? Vai pular no cara? Oxi Quem falou isso, compadre? Quem falou que vai pular no cara aí, irmão? Eu falei, não, mano Foi tu, Safira? Oi Foi tu que falou que ia pular no cara? Esse cara tá levando um, irmão Ninguém falou que vai pular em ninguém aqui, não, mano Tu tá viajando na maionese, irmão Não, você falou bem assim Eu vou voltar pra ajudar, irmão Não, não lembro de ter falado que ia pular em ninguém, não, mano O cara tá De pegadinha aqui com minha cara Com você Não tô valendo nada Beleza, Iron Beleza, vai dar certo, mano Depois manda teu ID lá pra mim Que vai deixar na tua, mano Nós tiramos a onda e coisarada Vai dar bom, mano Vai dar bom, pai Vó bora Tu é safado Eu grifo as coisas e joga pro outro Oxi, olha esse cara Mano, eu tô grifado Peraí Nossa senhora Eu tô grifo as coisas e joga pro outro Eu tô grifo as coisas e joga pro outro o mano o cara tá um tiro aqui mano deitei um deitei um de capa no outro vai pegar a costa ele essa feira vai pegar os dois costas tá um aqui na árvore comigo essa feira na árvore comigo aqui essa feira vem mim vem mim e lo um E aí Safira o socorro socorro como é que tu errou esse tiro Safira nosso squad corre daí em nome do Senhor ai ai meu Deus aí vindo na casa de madeira Safira não tô à frente aí boy vai Taironi vai Taironi ai Taironi não ai Taironi vai Safira um V4 mata os quatro eu confio eu tô sem isso ai não 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 ai renderizou voce a filha ai ai nossa senhora corre corre ai 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 não acredito mano nossa Aninha ficou oito de vida essa desgraçada mano ai mano dureza troca não tem condição não compadre digita F troca digita F mano ai não tem condição troca bora 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 agora que bora digita F vamos para mais uma galera vou fazer mais meia horinha de live tosse feia Oxe tem tosse bonita agora é tem tosse bonita agora sabia não quer que eu tosse assim então irmão tá bom assim uma tosse assim ai cheirar um pinto ai valeu valeu iron queria jogar também bora bora dai amanhã mano amanhã se pá vou fazer live de manhã nós faz o projetinho então daqui a pouco eu não rei logo no Bruno tu entra no lugar dele Bruno tá sem calma não quer falar com nós e ae Pablo me chama de cachorro fala Fran magão tu pra conta não mais mano parei porque quando você joga no emulador você pode tomar banho e ai Bruno bugam para que é dali mano tava nós lá ó no avião não escuto vocês direito por causa que fica muito alto o barulho do jogo total normal o cara te disse na live que para ganhar as partidas era só passar a pica um para o outro quase morro de rir geral zoou oxe que onda é essa mano e os 10k de me reembolso não mano aquela outra conta não é minha não Johnny valeu Denis abraço para você também parece que tá possando possando a tosse poxa não tá escutando não eu tô fanho mano de tão gripado que eu tô caraca olha esse bug de paraquedas mano mano que onda é essa irmão meu irmão não tem condição não mas guarda ai troca 1,2 tem cara metendo ai viu mano o louco mano só na cara o louco mano só na cara agora eu papei muito aquilo bacana aqui agora eu papei muito aquilo bacana aqui Oi, Aina. Chegando. Olha o nome do cara, mano. Nossa senhora. Olha o nome do cara, irmão. Vou salvar tu, boy. O cara tá aí? Oxi. Essa tocha... Essa tocha é alergia. O reto. Ô Bruno, deixa esse ocupador pra mim e não mesmo, pai. Ah não, mano. O cara aí não tem condição, não. GG 2400 likes. GG, mano. Coisa linda. Cai nunca bermuda? Não é isso, mano. Ô, papo reto, velho. Vocês estão percebendo que não tá caindo bermuda mais? Só o purgatório? Que danado é isso? Gripe suína. Gripe da tua tia, desgramada. Sai daí, mano. Gripe suína. Tá repreendido em nome do Senhor. Ô galera, eu não sei vocês, mas eu tô indo pro ruchadão que eu tô bolado. Colete três aqui, ó. Colete três aqui. Matou de quatro, de colete quatro. Opa. Deixa de malícia, compadre. Tô indo. É sério não mesmo? Tô chegando. Eita. Tô chegando. Nossa, meu time é muito bom, mano. Já ganhou. Tem um lá em cima só. Tem um lá em cima só. Tô atrás do gelo. Tô lá em cima na terra. Oxi. O que foi isso? Ai, mano. Eu tô com 300 moedas aqui, velho. Eu vou cair nele. Eu vou cair nele. Confia? Mano, tu vai morrer. Tu vai morrer. Ah, caiu nele. Vai cair nele. Vai cair dificil. Onde ele tá, mano? Lá na pedra. Lá no pedrão. É aqui onde eu tô? É, em cima. Em cima no trem. Quem espalha? Blackwing de trás não contou não? Acho que levantaram. Não contou não. Acho que finalizou quando tu tava morto ainda. Vai aqui ou não vem pra mim? Não. Se você morrer, fica no final. Meu cachorro morreu com essa tosse. Tá arrepreendido, mano. Em nome do Senhor. Esse cara é brincadeira. Essa mancha aí não é aquela doença variola não, né? Meu irmão, olha as ideias. Mano, variola, mano. Aí, mano. Esses caras tá de pegadinha com minha cara, mano. Mano, não é possível. Mano, essa da agora foi foda. Queria nem rir, mano. Essa mancha aqui é... Mano. Que isso, compadre. Olha esses caras, mano. Vai tendo louco, mano. Alguém deu bastão usado aí? Não, esses caras tá de pegadinha com minha cara, mano. Variola, variola, minha bola, mano. Vai daí, mano. Opa. Eu não... Aí, Bruno. Tem um padrão aqui. Vai roubar, vai roubar, vai roubar. Não, deixa que eu vou lá. Ô, deixa eu fazer uma kill aí no nome dos... Mano, eu tô com duas kills só, velho. Validaço. Ai, mano. Só peito nele. Ai, mano. Faz cargarejo com leite. Ai, caramba, mano. Eu tô me segurando pra não xingar esses caras, mano. Na moral, mano. Esse cara tá de palhaçada, mano. Não possui. Cargarejo com leite, compadre. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É nóis, Diego. Tamo junto, pai. É nóis, irmão. Obrigado, mano. Esse cara tá levando uma, viu, mano. Passaram no drop aqui já. Só tem brincalhão. Isso aqui na... Como é o nome? É massoterapia, o Keylon. Essas manchas no braço é a mudança dos mamilos. Massoterapia, mano. Tá ligado? Aquelas terapias que bota tipo um copinho assim, que fica chupando. Aí chupa dor, chupa... Chupa... Chupa tudo, mano. Tudo de ruim que tiver. Ventosa, é. Uma ventosa. Eu passei aqui nas costas, mano. Porque eu tava com muita dor no braço. Ô, porra, mano. É. course. É. Nerosão. É. Certo. Na. Osho, xo. Nossa, matei Nossa, que bala, mano Ai, meu Deus O cara tá me baleando aí, gupade É outro squad, troca Ei, irmão Ai, não Vou salvar vocês Otário Seu babaca Se lascou, mano Viu isso aí? Eu posso botar um gel Foi mal Eu não vi que tu parou não Se tu vinha aqui não, desculpa Batei todo mundo Ó, tem lute aqui, ó Tem lute aqui, tropa Vem cá, ó Pega aqui, ó Ai, mano Tá mal, tá mal Tem lute aí, mano Eu matei os caras aí Pedra aqui no meio O que foi isso aí, boy? Mano Isso aqui, galera Eu fui pra um Tipo um massagista Tá ligado? Tá ligado? Massagista, tropa Aí pronto Aí O cara faz Uma massagem E depois eles botam Tipo um copinho Que chama ventosa Pra ajudar aqui na Na No bagulho da Corrente sanguínea e tal Melhora a circulação Melhora a circulação Aí tiradores Tem salame Ah, não Esses caras Valeu, Bruno Me salvou, mano É boa Eu tenho moeda aqui, irmão Se não tiver Caraca, mano Olha esses caras, mano E aí E aí Tem um aí Apenas aqui Usei capa Nossa senhora Socorro, tem um squad Todo me rushando Tropa Tô, tem um Mano Nossa senhora Caraca, mano Não Pelo amor de Deus Clipa Cara a ponte Ai, rica, mano Vou ser reportado 45 Caras me telando Mano Olha lá 45 Coupade Eu sou o melhor Do mundo Graças a Deus Pai Mano Clipa aí, mano Me chama de cachorro Tropa Ai, Bruno Vai tu e ele, mano Vai perder x1 Não Lá vai o Bruno Ruxadão O melhor do mundo Graças a Deus Nossa senhora Receba Me chama de cachorro Polante Botante Magojuni pediu Pra você chamar ele De cachorro E aí, Juninho Cachorro Escranzinado Pirulitento Ai, cara GG, tropa No chat, mano Vamos a saideira Vamos a saideira O mapa bermuda Tá baixado aqui Que não tá querendo vir, não Não, não Deixa Bora, bora Bora, bora Saideira, tropa Amanhã tem mais, mano Amanhã eu vou abrir livezinha Vou ver se eu abro amanhã Live de manhã, galera 11 horas Trabalhar, né, mano O que é Escranzinado Escranzinado Lívia É uma É uma Como é que eu posso dizer, mano É uma Gíria Uma gíria É uma gíria Que inventaram Que agora todo mundo fala Tá ligado Não tem como tirar o mapa bermuda É verdade Pagam x-treino De vocês É o melhor conteúdo Da atualidade do FF Humilde, mano Eu vou voltar a xingar o Jota, mano Eu vou começar a xingar o Jota De novo Que eu parei Xingar o Jota e o L Mas eu vou começar a xingar ele de novo E aí Juinimborges Canela de Sabiá Mais conhecido como Cabeça de Beija-Flo Ai, tento Valeu, Diego É nóis, mano Boa noite pra você, mano Bom final de semana Pra você e família, mano É nóis E é o daí Fala, Isaac Vou dar uma Ai Ai, que gostoso Que isso, irmão Tu é, hein, mano Olha esses caras, mano Te amo, mano Também te amo, Juninho Dá uma pegada aqui, Juninho Era só um teste, né Esses caras, mano Esses caras se revelam na live do cara Vuba aí Os caras soltam a franga aqui na minha live, mano Incrível, mano Incrível Pô reto, mano Os caras que tem a franga dentro, mano Sempre se soltam, mano Pô reto É isso aí, galera O bagulho é dar o... Opa, mano É só um teste, mano Doeira, zoeira Ah, é, mano Quebra de cal, mano O bagulho é quebrar cal O foda é que o time não quer quebrar cal Tá ligado, mano O time não quer quebrar cal, não Troca O time tá freando na blazer, mano O time tá com medo de morrer, mano Tá ligado? O meu time tá meio... Sei não, mano Sei que tá dando não com o meu time, não E aí, ó Fala comigo, mano Brotheragem pura Alô Vocês estão vivos ainda, Tayroni Bruno, Safira O que é isso? Todo mundo ficou calado Tão triste Eu tô aí com fome, mano O pior é que eu comprei um açaí Mas não vou tomar Bala neles, bala neles Meu irmão, eu tô com uma fama Ou seja, nada Mano, papo reto Tô com uma fama, mano Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Pulou, tá aqui comigo na garagem Deitei 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 E aapo Hoje o Trapi faz dinheiro de Essa é a raiz, hein, mano Conhece ou não? Eu tô com um Ele deitou um Tô me ligado Ô, louco, esse Bruno é escravo de nada Tem cara em cima aí, eu acho, viu Queria jogar com você Amanhã se pá, eu vou fazer live de manhã Pra jogar com seguidores, troca De novo, de novo Tô jogando com seguidores aqui, ó Minha empresária O Tyrone e o Bruno Tu é, tu é Quem não é, tu é É uma tuizada Quem quer ficar tuizado Ah, mano Tem um aqui Obrigado Ajuda o homem que ele tá jovem Ai, mano Pior que eu tô com zero moeda Calma aí Que isso, mano O cara vai levar vocês tudo Vou, vou Tem moeda ele, eu tô sem Mano, tem um cara querendo acabar comigo aqui Nossa, só no peito, mano Tu viu aí? Eu tô com cem, só Sem moeda e um gelo Tem gelo aí, Bruno? Eu achei 300 aqui Dá pra salvar um, mano E agora? Eu salvo o que aí? Eu vou salvar o primeiro, beleza? Não, só tenho um Ah, tá Não, não tava ligando o que é o que é a minha vizinha lá do apartamento atar o gato dela oxi aí não tem condição não ocupar e aí ele é maravilhoso boa noite meu lindão e para o colete verdade mano socorro tem uns cara mal-intencionado aqui irmão em seu babaca tem um tem quantos aí tem dois tem dois ah meu deus não mano taironi tá salvando aqui no meu pé mano caralho mano eu sou muito gostoso sou muito bom mano vai filha da puta vai me far com seu merda me far com seu imundo vou acabar mano me salva aí mano para eu amassar esses cara mano ai mano porra vacilei mano tem um cara na sua frente direita ai não acredito mano se eu tivesse gelo mano na moral eu tive que voltar só posso ir embora depois que a live fechar tô escranzinado hoje não dá uma sugada aqui então não mas essa é a saideira digo papo reto eu tô cansadão já não não campera não mano em nome do senhor não aí não aí não eu confio na sua capacidade de levar três squads solo tá magão olha o coração eu sou muito gosto muito bom é mano eu confundi ai calica tá ligado é o magão nossa quase 2400 like mano a livezinha hoje foi gg mano que benção galera vamos bater 2400 like falta pouco tropa na cara tariana agora passa isso boa ai buga pixel buga pixel boa pega esquerdinha aí agora três capa tá cedo valeu guilherme não vou apoio maravilhoso mano o cara desse é marmo pai brigadão lidão pelo apoio mano deus abençoe mano na humilde mesmo pai boa 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 eu confio irmão galera tem o que é pra comer na casa de vocês irmão tô com fome mano ia comer uma parada diferente hoje queria comer agora um arroz com purê de batata um frango grelhado uma coca uma coca uma cocazinha zero né mano que nós é fitness tá ligado magão se um dia eu morder suas costas você reclama ou finge que não aconteceu nada que é picanha opa picanha eu gosto pastel opa canega de magones pão com ovo eu gosto muito de comer pão com ovo mano serião mesmo pão ovo e creme de ricota mano como todo dia em casa macaxeira e peito de frango um e eu a milha em que o pai bora que ai mano você nada não sei eu acho aí tem cara aqui comigo o cara bater na panela vou chama não confia Estou indo para o ponto de suporte. Estou com certeza. Que lixos, mano. Olha esses caras, irmão. Olha os caras que quase eu levo o squad, mano. Aqui é comida japonesa. Eu cru. Poxa. Você é o melhor, magrão. Sempre que der, vou renovar o apoio. Você é maravilhoso, mano. Um beijão, Guilherme. Aquele abraço para ele. É nóis. Ai, calica. Tem que vir de avião para comer aqui. Moro no Ceará, próximo a Fortaleza. Sou da cidade da galinha de pedra. Caramba, galinha de pedra, mano. Que doideira. Esse cara me farpando. Eu amasso aqueles quatro no X1 tranquilo, mano. Um contra quatro, eu amasso os quatro. Tá, ironia. Eu acredito nesse buia, compadre. Ó o mano de queixada. É, o cara tá tirando, mano. Aqui tem quatro miojos. Vocês gostam de miojo? Eu não gosto de miojo, com todo respeito, mano. Valeu, Juan. Boa noite. Não, boa noite. Tem um cara que ruxa, não é? Obrigado, Juan, pelas estrelas, lindão. É nóis. Dois filmes aqui. Tem filme aí, Diego? Boa noite, palova. Quixada. Quixada é o nome da cidade da galinha de pedra, boi. Ah, tô ligado. Ó o cara aí, Bruno. Ô, tá aí, mano. Tá aqui, irmão. Fala, Marcelo. Beleza, mano. Tranquilo. Tranquilo. Magão, meu cunhado é pescador. Pegou quatro piranha. Não sei que é uma, eu te dou. Não, mano. Muito obrigado. Obrigado. Ele vai, não. E lá vai Tyrone segurando o dedo, meu parceiro. Vou rotacionar aqui pela direita. Ah, eu tô com fome. Tem um cara descendo do gás, eu acho. Mano, se tu salvar nessa lojinha, você é um deus grego. Ai, na cara. Ah, vai. Ai, meu Deus. Ó os caras que matou nós aí, ó. GG, mano. Valeu, Marcelo. Obrigado pelas estrelas, meu lindão. É nóis. Quero saber se você também vai querer. Ih, Juninho. Ai, deu ruim pra tu, mano. É pro Juninho, mano. Vai dormir no sofá hoje, mano. Se lascou. Tem um Heise pra vender aí, não, boy? Ele não tem, não. Ô, é nóis, hein, mano. Obrigado aí, galera, que jogou no meu squad. Ai, cara. Valeu, Tyrone. É nóis, mano. Valeu, Bruno. Boa noite aí pra vocês, mano. Obrigadão por jogar com nóis aí, mano. Tamo junto. Bom final de semana pra vocês. É nóis. Magão, cai da escada. Tô com o olho roxo. Ai, quero andar no seu carro, Magão. Seu cachorro. Quer dar um rolé de civicão, né? Ai, cali, cara. Tá ligado, mano. Galera, brigadão, mano. Se cuide. Se cuide, mano. Tem um Regis aí, não? Tem um nada, pô, mano. Tô falido. Minha ciência aí toda escrasinada, compadre. Só peito, mano. Morri pra Zezinho da padaria, 222. É nóis, mano. Obrigado pela live aí, galera. Do sabadão. Se cuidem. Amo vocês, mano. Tamo junto. Desejo a todo mundo aí uma boa noite. Boa madrugada já, né? Se cuidem. Um ótimo final de semana. Um bom domingão aí pra vocês. Obrigado, meu moderador Léo. Mais gostoso do mundo. Obrigadão, Léo. Se cuida também, viu? Qualquer coisa, tamo aí. Eles tiram essa tampa de Danone pra dormir. Aí, tem. Sonha comigo. Ele vai dar honra. É isso, galera. Sonha comigo não, galera. Que senão vocês vão ficar apaixonados. Que eu sou muito gostoso, né? Tá ligado? Aquelas coisas. Até amanhã, galera. Fiquem bem, mano. Muito obrigado mesmo pelo carinho, mano. Amo vocês muitão. Amanhã tamo aí de novo. Amanhã final de X-treino. Amanhã vai ter campeonato. Amanhã vai ter campeonato. Pelo time do São Paulo. Vai jogar aí o Bell, o Magno e o Motoka, né, mano? Vamos jogar uns campeonatos amanhã. Amanhã vai começar os campeonatos. Vamos ver se a gente vai se sair bem. Beleza? É nóis. Tamo junto. Até amanhã. Fiquem com Deus. Amanhã eu espero vocês aí, galera. Fui. Um beijo do Mago. Ai, calica.